Música Boa noite senhoras e senhores Boa noite Eita Fora a time Fora a todos Gente vamos dar início então Essa discussão desta noite Que é a leitura do Brasil Que vai fazer logicamente uma análise da conjuntura Política do país E nós convidamos então para compor a mesa Zé Maria Do PSTU Luiz Araújo Do PSOL Walter Pomar do PT Jamil Murad Do PC do B Falta o nosso camarada Edmilson Costa Do PCB Bom deixa eu apresentar aqui O Jamil Murad ele é médico Vereador da cidade de São Paulo Ele é presidente municipal do PC do B E ele é militante do PC do B Desde 1968 Zé Maria Da direção nacional do PSTU O Luiz Araújo Ele é professor da faculdade de educação Da UNB Ele é doutor em educação pela USP Foi vereador em Belém Deputado estadual do Pará Secretário de educação no governo Edmilson Rodrigues 97 a 2002 E é presidente do INEP 2003 Foi presidente 2003 a 2004 Atualmente Ele é presidente nacional do PSOL Desde 2013 O Edmilson Costa O Edmilson Costa É do comitê central do PCB Walter Pomar Ele é professor de relações internacionais Da Universidade Federal do ABC Ele é doutor em história pela USP Técnico em artes gráficas Formado pelo SENAI Membro do Diretório Nacional do PT Entre 1997 e 2013 Foi o terceiro vice-presidente Secretário de Relações Internacionais do partido Dos trabalhadores E secretário executivo do Foro de São Paulo Entre dezembro de 2001 E dezembro de 2004 Foi secretário de Cultura e Esporte Turismo Na cidade de Campinas Nós estamos fazendo o sorteio aqui Já foram todos sorteados O primeiro que vai falar Vai fazer uma auditoria Cada um tirou o seu, foi isso? Tá, quase isso Então, o primeiro a falar Vai ser o Luiz Araújo Eles terão 20 minutos Cada um terão 20 minutos E após a fala deles Nós abriremos o debate E ao final Faremos na ordem inversa O fechamento da discussão Tá bom? Então, vamos lá Eu aviso com 10, 5 minutos Tá bom, sim? Boa noite Numa conjuntura difícil A gente já começa azarado Sendo o primeiro Brincadeira Eu queria agradecer o convite E dizer que Quando se convida alguém Para fazer um debate Um tema bastante geral E nos dão 20 minutos Você tem que fazer um recorte Como a gente fala na academia Escolher alguns aspectos Que você possa desenvolver melhor E eu decidi falar de três elementos Explicativos da situação Que a gente está vivendo E vou buscar A partir desses três elementos Descorrer um pouco Como nós estamos vendo O momento atual O primeiro elemento É a crise econômica Que a gente está vivendo Eu diria para vocês Se as pessoas querem entender O que está acontecendo no Brasil Comecem entendendo a crise econômica Por que a gente deve começar Pela crise econômica? Porque ela enseja Uma disputa Pelo fundo público E pela destinação de recursos Que acirra os conflitos Entre as classes Entre os segmentos Entre os setores Em determinada sociedade E eu diria que É o melhor caminho Para você explicar O que nós caracterizamos Como um golpe institucional Que aconteceu Começou a acontecer Está em curso No dia 11 de maio Ele somente aconteceu Quer dizer E só foi viável E só foi necessário Devido à crise econômica Devido à necessidade Do grande capital De ter um governo Com mais capacidade Para resolver a crise A partir da sua lógica Isso significa que Depois de 12, 13 anos De governo O chamado petismo Perdeu A confiabilidade Dos setores da elite Que toleraram A sua existência E estabeleceram Um pacto de convivência E de relação Que viabilizou Um governo Que mantinha A política econômica A estrutura Da política econômica Intacta E em tempos De bonança Fazia concessões Muito menores Do que as concessões Do grande capital Para os segmentos Sociais Que lhe deram origem E lhe sustentavam No governo Quando a crise econômica Acontece Ela desgarra As possibilidades Ela mina As possibilidades De você continuar Esse equilíbrio Disforme Entre manter A política estrutural Econômica Que garante Altas taxas De lucros Para o grande capital Em especial O capital financeiro E ao mesmo tempo Distribuir Concessões Para os setores Sociais Que sustentam O governo Desse gênero E a escolha Que o governo Dilma fez Em tempo De vaca magra Foi secar A fonte Dos setores Sociais Que lhe sustentavam Numa tentativa De manter A sua credibilidade E manter A sua base De sustentação Nos setores Da elite Bem, acontece Que um governo Que não tem A sua base social Motivada Para lhe defender E ao mesmo tempo Não tem a elite Que estava lhe suportando Com vontade De se sustentar Não tem Como se garantir No poder E a deterioração Da situação Econômica Do país Fez com que Isso motivasse Setores Conservadores E a classe média Que teve acesso Ao consumo No último período A ir para as ruas Com uma pauta Conservadora Uma pauta Moralista Que minou o governo Então eu diria Que a crise econômica Ela ajuda a explicar Por que você tinha Até dezembro Do ano passado Tão poucas pessoas Querendo defender o governo Porque não tinha motivos Para isso E por que a elite Precisava No governo Com menos Porosidade E dúvidas Em relação A setores sociais Para fazer O que eu Vou discutir No terceiro ponto O segundo ponto Relevante Desse momento É A gente definir bem Qual é a nossa impressão Sobre a operação Lava Jato Nós consideramos Que o combate A corrupção É uma necessidade No país Não fazemos Apologia Ao combate Ao modo Como a operação Lava Jato Vem se comportando Essas últimas gravações Teve um trecho Dessas últimas gravações Agora Já do Governo ilegítimo Do Temer Que não chamou Muita atenção Na imprensa Que foi Acho que o Renan Falando com o Sérgio Machado Dizendo Olha A Odebrecht Vai fazer Delações Seletivas Que se o Odebrecht Falasse de todos Que receberam Dinheiro Como diria o Sérgio Machado Sobrariam Cinco ou seis Ora A seletividade Antes de a gente subir Aqui a gente estava Comentando isso O ícone Da direita brasileira Chamada Merval Pereira Estava reclamando Das delações Então A estratégia Era o seguinte Bem Vamos apertar O empresariado Vamos sacrificar Alguns Ou um Bode Piranha Como O Jucar Chegou a se referir Para que você Desmonte O PT E depois a gente Para de investigar E para que o impeachment Fosse aprovado Era necessário Um salvo conduto Não tem como Aprovar O impeachment Sem o apoio Do PMDB E diz um ditado Popular Que não existe Governo honesto Que o PMDB esteja Desde a Nova República Para cá Obviamente que um governo Só do PMDB Não precisa nem De adjetivos Então era necessário Fazer um pacto Um salvo conduto E a migração Do PMDB Para o impeachment Foi a partir De determinadas garantias Bem Essas garantias São Relativas Mesmo sendo seletiva Você não controla Todos os fatores Da dinâmica Da lava jato É como se fosse Uma fiação Uma gambiarra Não sei como é que chama Aqui em São Paulo Mas uma gambiarra Com fios Descascados Ela pode manter Se manter funcionando Pode dar um curto circuito Então o controle Ele é relativo Depende das delações Depende da reação Da sociedade Em relação Às delações Depende da utilidade Daqueles que você Pactua Então Cunha Teve uma utilidade Para a elite Para que pudesse Viabilizar o impeachment E a cúpula Do PMDB Tem Enquanto For necessário Se aprovar Os pacotes Terceiro Nós estamos vivendo Um fim De um ciclo Talvez este seja O assunto mais relevante Para isso Uma mesa É uma mesa Bastante eclética Porque Com exceção do Forateme Muito pouca coisa Talvez nos une Aqui Infelizmente Até a caracterização De ser uma mesa De esquerda Vai ter polêmica Aqui na mesa Mas o que é que nos une É que é uma geração Que Desenvolveu Uma série de políticas Públicas Que levaram O surgimento do PT Que levaram A frente popular Que levou o Lula Em 2002 Ao governo Que Se acirrar As divergências Sobre que tipo De governo Deveria ter Mas Deveria ter Um consenso De que Esse momento Que a gente vive É o fim de um ciclo Que eu chamaria De fim de um ciclo Petista Não é que o PT Vai acabar Na semana que vem E não é que eu acho Que enquanto Projeto histórico Ele está se esgotando Agora Eu sou presidente Do PSOL E saí em 2005 Para ajudar A formar o PSOL Porque considerava O PT esgotado Enquanto projeto Histórico De mudança E ele vai continuar Existindo Em algum partido Não sei com quantos Com quem Mas um partido Social-democrata No Brasil Mas é um fim Do ciclo Porque é o fim De uma experiência Dessa experiência Combinada Entre você Chegar ao poder Fazendo enormes Concessões Absorvendo A política E o modus operandi Da classe dominante E ao mesmo tempo Fazendo concessões E olha que Daqui para cada mesa Nós temos uma dificuldade Muito grande De reconhecer As concessões E os avanços sociais Que ocorreram No período Bem Por que Que é um fim Do ciclo E se você Falar com as pessoas E hoje em dia Uma parte de vocês Aqui fazem parte De uma geração Em que é instantânea A notícia E milhares de grupos De WhatsApp Algum dia A gente vai conseguir Diminuir esses grupos Que infernizam A vida da gente Você sente Um Um setor progressista Que foi à rua Contra O ataque Que a democracia Estava sofrendo Uma boa parte Dessas pessoas Foram à rua Não tinham Muita simpatia Ou eram muito críticos Ao governo da Dilma Segundo as pesquisas E segundo o que Vivenciamos Nós do pessoal Fomos à rua Somos oposição Desde que Nos constituímos Ao governo Lula E ao governo Dilma Uma oposição da esquerda Consideramos um ataque A democracia Consideramos um golpe Institucional E mais Sabíamos E por isso Fomos à rua De que o dia seguinte Seria de perda de direitos De ataques aos direitos E de ataques E de retrocesso Ao pouco que se conseguiu Nesse período E muito do que se conseguiu Com muita luta Do povo brasileiro Então Lutar contra o impeachment Era uma necessidade De ser de esquerda No Brasil Ser contra o impeachment E ficar em casa Era uma contradição Em si mesmo Sendo de esquerda No Brasil Então nós fomos às ruas E buscamos dialogar Com aqueles que Estavam nas ruas Não para defender a Dilma Mas para defender a democracia E defender os nossos direitos Como vão às ruas agora Contra o Temer Para defender os nossos direitos Que estão sendo atacados Com nenhum pudor E cada vez mais Se não fossem os áudios Constrangerem E paralisarem Por algum tempo O governo Muito do pacote Já teria sido aprovado Na semana passada Quarta-feira Eu estava num debate Sobre o PLP257 Com o Paulo Clias E ele perguntava Quando é que você acha Que a DRU Vai ser aprovada No Congresso Nacional Depende dos áudios Na semana que vem Será 18 horas Uma hora da manhã Foi aprovada Em primeiro turno Então mesmo com a crise É um consenso De aprovar o ajuste fiscal E mais do que isso O governo Temer Representa Mesmo com as suas instabilidades As melhores condições Que a elite brasileira Já teve Para desfazer Os avanços Da Constituição de 88 Então eu considero Que o plano É um pouco mais audacioso Do que apenas retirar O PT do governo Mas é criar as condições Que o plano não conseguiu Que o Fernando Henrique Não conseguiu E que esse clima Que nós vivemos agora De avanço conservador Permite que você Aprove a desvinculação Da receita Passando para 30% Aprove a desvinculação Das receitas Nos estados e municípios Aprove um teto constitucional Que vai comprimir O gasto público E desfazer Os avanços sociais Sem mudar a Constituição E, quiçá Mudar regras constitucionais Que impedem Uma acumulação Do capital Mantendo a sua taxa De lucro No momento de crise Então é um momento Muito delicado E a pergunta Que se faz é a seguinte Como é que você Reconstrói o sonho Da esquerda No Brasil Após o fim desse ciclo Esse é o nosso desafio Que muitos de nós Vamos nos debruçar Neste momento A conjuntura atual Vai nos consumir O juízo muito Lutar contra o Temer Inviabilizar Que esse governo Se estabeleça Garantir Que tenha Que não se ataque O nosso direito Vai exigir Um grau de unidade Da esquerda Que nós não conquistamos Até agora Esse é o primeiro desafio Mais imediato Mas o segundo é Como é que a gente enxerga A reorganização da esquerda No dia seguinte Quando eu estava vindo para cá Eu li uma frase Do Picasso No aeroporto de Brasília Era sobre o movimento Modernista Me parece Na época Que ele dizia Ser contra Um movimento Eu não me recordo direito A frase Eu devia ter fotografado Você ainda faz parte dele Uma coisa desse tipo Considerando aí Na época Da ruptura dele É um pouco assim Que nós nos sentimos Nesse momento Sendo um partido De esquerda Um partido Pós-petismo Mas que é atingido Pela avalanche Contra a esquerda Que está acontecendo No Brasil O avanço conservador Não nos distingue muito Mesmo que a gente Se esforce muito Para se distinguir Entre a gente Nós temos tarefas Importantes Mas sem rever O que foi A experiência anterior De forma bastante crítica E sem reconstruir Esse sonho De forma diferente Do que foi até agora Nós não vamos Reconquistar A credibilidade Nesses setores Progressistas Que Acordaram muitos Outros já estavam Na luta E foram para as ruas Para impedir Um retrocesso Como impedir O que a Aécio Ganhasse a eleição E se frustrar Em seguida Com a Dilma Seguindo o programa Do Aécio Queria Colocar Que o nosso partido Tem Dimensão Da nossa responsabilidade Não foi uma construção Tranquila Para um partido De oposição Ter ido às ruas Em conjunto E sofrer as críticas De que você estava Se misturando Reforçando Ou coisas do gênero Mas nós consideramos Totalmente acertado O que nós fizemos Nós podemos Neste momento Olhar no olho De cada um Daqueles que se consideram De esquerda No sentido mais geral Do termo E dizer que nós Travamos a batalha Conjunta contra O retrocesso Mas que agora A nossa tarefa É impedir Que ele se consolide Mas também De reconstruir Um sonho de esquerda No Brasil Sobre novas bases Sobre bases Que Algumas anteriores Porque nós não devemos Jogar A criança Junto com água suja Muito do legado Desses 30, 40 anos Que nós nos dedicamos No Brasil A construir uma alternativa De esquerda Deve ser resgatado Mas muito do que Se fez de errado Tem que ser jogado fora Para que você Reconstrua a esquerda Sobre novas bases Esse é o desafio Que eu acho Que eu podia contribuir Hoje aqui Nesse debate E eu espero Que construamos Um grau de unidade Para enfrentar a Temer Que é o que nos une No momento E, quiçá Se busque Reconstruir Um sonho de esquerda Sobre novas bases No Brasil Para que A direita Não se consolide Não retire Nossos direitos E não retroceda Nas conquistas Que de 88 para cá Conquistamos no Brasil Muito obrigado Boa noite a todos Eu sou Edmilson Costa Estou representando aqui O Partido Comunista Brasileiro O PCB E de antemão Eu queria agradecer Aos organizadores do evento A oportunidade De realizar Esse debate Que é muito importante Para a conjuntura Em que nós estamos vivendo Realmente A conjuntura Em que nós estamos vivendo Ela é complexa Difícil E desafiadora Porque o Brasil Vive neste momento Uma crise completa Ou seja Uma crise Que envolve Quatro elementos básicos Que eu vou tentar Desenvolver Aqui Nessa intervenção O primeiro deles É que Estamos Numa crise Econômica Social E política Que tem Ligação Com a crise Mundial Do capitalismo E também Com os erros Que o governo Do partido Dos trabalhadores Cometeu Internamente Estamos vivendo Também O fim De um ciclo Um longo ciclo Que começou Com as greves De São Bernardo No final Da década De 70 E que Está se esgotando De maneira dramática Com o impeachment E também Estamos vivendo A emergência De um novo ciclo Que começou Com as manifestações De junho De 2013 E que Vai se desenvolver Ao longo Dessa nossa Conjuntura E por último Nós estamos Diante De um governo Ilegítimo E usurpador Que está realizando Um brutal Ataque Contra Os trabalhadores E contra A população Em geral Para compreender A conjuntura É importante Dizermos Que O Brasil É parte Do sistema Capitalista Mundial E o sistema Capitalista Mundial Passa Por uma Enorme Crise Possivelmente A maior Desde a Grande Depressão E esta Crise Ela tem Uma característica Diferente Das crises Cíclicas Comuns Ela é uma Crise Sistêmica Que está Colocando Em xeque Todo um Processo De acumulação Que vem Desde a Segunda Guerra Mundial E que Em função De todas As mudanças Que ocorreram No interior Do sistema Capitalista Ela está Necessitando De novas Relações De produção Relações Sociais De produção E que Portanto Essa crise Continuará Enquanto os Problemas Colocados Por ela Continuarem E isso Tem deixado O capital Em desespero E muito Agressivo É por isso Que eles Estão Realizando Uma ofensiva Mundial Contra os Trabalhadores Tanto Nos países Centrais Como nos Países Periféricos Buscando Colocar Todo o ônus Da crise Na conta Dos trabalhadores Fomentando Guerras E um conjunto De outras Ações No sentido De buscar Uma saída Para a crise Que já o castiga Há cerca De dez anos Muito bem No Brasil A crise Ela se desenvolve Em três ramos Fundamentais Uma crise Econômica Cuja expressão Maior É de Que se nós Compararmos O PIB Dos últimos Quatro Cinco Anos Nós vamos Ver que o Produto Interno Bruto Desse Período É um Dos menores Do último Meio século Do país Portanto Uma crise Econômica Gravíssima Uma queda De investimentos E uma queda Da produção Industrial E do ritmo Da atividade Econômica Além disso Temos também Uma crise Social Ou seja Uma crise Na qual Nós temos Já mais De onze Milhões De trabalhadores O caos Urbano A precariedade Da saúde Da educação Da infraestrutura E dos baixos salários E por último E que é um fundamental Para nós discutirmos Aqui Nós temos Uma crise Política Gravíssima E essa crise Política Ela enseja Enfrentar A grande Questão Por que A burguesia Resolveu Descartar O partido Dos trabalhadores Se eles Já vinham Convivendo Juntos Desde 2003 Esta é uma pergunta Que merece Uma reflexão Profunda De toda a esquerda Ou seja Do nosso ponto de vista A gravidade Da crise Econômica Mundial E a necessidade Da burguesia De realizar Os ajustes De maneira Rápida Aqui no Brasil Coisa que o PT Vinha realizando De maneira Mais lenta Fez com que A burguesia Tomasse Essa atitude Além disso Se junta Isso também As manifestações De junho As manifestações De junho Elas vieram Demonstrar Que Aquele período De apassivamento Da sociedade Brasileira Estava rompido Tanto que As manifestações De junho Elas vão se dar Por fora De praticamente Todas as organizações Tradicionais Tanto da esquerda Quanto das instituições Ora Numa conjuntura Dessa Com a retomada Do movimento De massa Ainda confuso Ainda com os problemas Como é próprio De todo Início De ciclo E a grave Crise econômica Mundial Essa conjuntura Fez com que A burguesia Se unificasse Para tirar O PT Do governo E Para tanto Ela colocou Em ação O seu Pelotão De operadores Primeiro A mídia Ou seja Nós Todos somos Testemunhas Da maneira Como a mídia Buscou Ao tempo todo Manipular A população No sentido De criar Um clima De demonização Do governo De demonização Das suas lideranças Buscou criar Um clima Buscando Crer Que a corrupção Só era Do partido Dos trabalhadores E incentivando A população A ir para as ruas A mídia Cumpriu Um papel Fundamental Neste processo O outro Papel Fundamental Foi a burguesia Usar A influência Que ela tem No judiciário E Em alguns ramos Das polícias Do país Para Dar sustentação A esse Discurso A esse discurso De que É necessário Acabar a corrupção E que portanto Como Eles escolheram O PT Como elemento De demonização Desse processo Então O judiciário Cumpriu Um papel Também Fundamental Neste processo E Depois Disso aí A burguesia Unificou Os seus Vários segmentos E as suas Instituições As suas Entidades De classe Passaram A não só Atuar Unificada Mas comandar Em vários estados O processo De impeachment É só ver aqui A Fiesp Ela foi Um dos comandantes Desse processo Inclusive Permitindo Que As pessoas Ficassem Na frente Da Fiesp As pessoas Ficaram Na frente Da Fiesp Se confraternizaram Com a polícia E Vocês verem Como a coisa É parcial Quando o MTST Foi ocupar Aqui O gabinete Da presidência Da república A polícia Deu-lhe porrada Ou seja Uns podem Confraternizar Com a polícia E os outros Não Então Este Foi o desfecho Este foi A conjuntura Que levou Ao desfecho Do impeachment Muito bem Mas esta crise Ela foi Pedagógica Para os Trabalhadores E para os Setores De vanguarda E os setores Organizados Dos ativistas Sociais Porque ela Demonstrou Três elementos Para nós Refletirmos O primeiro Deles É que A crise Ela veio Demonstrar O fracasso E a desmoralização Da política De conciliação De classe Por mais Que o PT No fundamental Tenha feito A política Do ganho Do grande capital Por mais Que o PT Não tinha Incomodado A mídia Que depois Se voltou Contra ele Por mais Que o PT Não tinha Não tenha Feito Nenhuma Iniciativa Para Para criar Do ponto De vista Popular Um contraponto A qualquer processo De corte Institucional A burguesia Não o perdoou Neste processo E portanto Mostrou Que a política De conciliação De classe Ela só leva Ao fracasso De qualquer Reforma A segunda Coisa É de que Essa crise Também Demonstrou Que as Regras Da democracia Burguesa Elas só valem Quando interessa A burguesia Quando não interessa Elas a violam Da maneira Mais descarada Possível Como foi agora Se nós olharmos Do ponto de vista Mundial E vemos Que é Uma presidente É destituída Por uma coisa Que eles chamam De pedaladas fiscais É muito Ridículo Mas a burguesia Não tem Muito escrupo Para esse negócio Ela não tem Escrupo O que vale São os seus interesses E ela passa Por cima De qualquer De qualquer Conjuntura Para realmente Fazer Valer Os seus Interesses E o terceiro Elemento Pedagógico Desse processo É de que Nós temos Um parlamento Bizarro E boçal Mas é um parlamento Perigoso É um parlamento Que é o representante Do que há De mais reacionário E fundamentalista Na sociedade brasileira Mas aqui tem uma coisa Que é importante A gente refletir É que este parlamento Não tem nada a ver Com o povo brasileiro Este parlamento É a cara Da burguesia Este parlamento É a cara Das classes dominantes Porque foi ela Que financiou E foi ela Que bancou A eleição Desses deputados Então não adianta Querer botar Na conta Da população Ela é a responsável Por eleger Esses parlamentares Quem elegeu Os parlamentares Foi O financiamento Empresarial Das eleições Que acaba Com qualquer Possibilidade Das forças Contrárias A ordem Tem uma possibilidade De disputar Em igualdade De posição Qualquer estrutura Estrutura Do poder Muito bem E por último Nós temos Um governo Ilegítimo E usurpador Contra o qual Nós temos A obrigação De lutar Tanto nas Ruas Nos locais De trabalho Nos locais De moradia Nos locais De estudo Para derrotá-lo Ou seja Esta ao mesmo Tempo Que é Uma conjuntura Desafiadora Ela é também Uma conjuntura Que pode Nos apontar Uma perspectiva De criar Na sociedade Criar Entre os Trabalhadores Um Um sentimento E uma estrutura Que tenha Condição De colocar Em movimento Os trabalhadores E a juventude Para realizar Essa tarefa De buscar Um novo rumo Para o país Além disso Nós também Gostaríamos De refletir Que está Nós estamos No fechamento De um longo Ciclo Como eu falei No início Dessa intervenção Da sociedade Brasileira É um ciclo Que começa Com as greves Do ABC E que Está se esgotando De maneira Dramática E O importante É refletir Que As organizações Que foram criadas E que se desenvolveram Nesse ciclo Elas também Tendem A se esgotar Com o ciclo Dificilmente Essas organizações Vão ter Condição De se reinventar Por quê? Porque A sua A sua Ligação Com a Institucionalidade E com o conjunto De práticas E métodos Que não tem Nada a ver Com a sua Origem Dificilmente Vai fazer Com que elas Tenham coragem De fazer Essa autocrítica E se relançar E se renovar E se reinventar Diante Desse ciclo Que está Se abrindo Um outro elemento Que nós temos Também Que refletir É que nós Estamos iniciando Um novo ciclo E todo ciclo Que se inicia Ele tem Três possibilidades Ele pode Ser derrotado Ele pode Ser cooptado Ou ele pode Vencer Nós já tivemos Isso na história Do Brasil O ciclo Que avança Na década De 60 Com Com as lutas Do comando Geral dos Trabalhadores Da UNE Do CPC Das ligas Camponesas Esse ciclo Foi derrotado Pelo golpe militar De 64 O ciclo Que se abre Em 1978 Com as greves Do ABC Ele foi Cooptado Ao longo Desses últimos Dessas últimas Duas décadas E meia E portanto Nós temos Agora Uma obra aberta Ou seja Esse ciclo Ele vai Continuar Evidentemente Que Todo início De ciclo Tem uma série De confusões Tem Como dizia o Gramsci Quando O velho Está morrendo E o novo Ainda não se consolidou Aparecem os monstros E nós temos Que conviver Com esses monstros Aí Durante algum tempo Até encontrar Uma saída Que possibilite Construir E reorganizar A esquerda brasileira Eu acho Que a tarefa Neste momento Primeiro É unir O máximo De forças Para derrotar Esse governo E no interior Dessas forças Buscar Reorganizar A esquerda Reorganizar A esquerda Classista E a esquerda Socialista De forma A não repetir Os erros Da conciliação De classe De forma A não repetir Os erros Da aliança Com a burguesia E buscar Efetivamente Uma construção Que Que tenha A capacidade De juntar Toda a esquerda Classista Toda a esquerda Socialista Toda a esquerda Antimperialista Num grande bloco De lutas Que tenha capacidade De colocar Em movimento Uma nova perspectiva Para os trabalhadores De colocar Em movimento Um novo rumo Para a luta De classe Em nosso país Eu acho Eu acho que Esta é a tarefa Que nós temos Que desenvolver A partir de agora Porque Neste momento Em que nós estamos vivendo Tem que ter Muita paciência Tem que ter Muita generosidade Mas também Tem que ter Muita firmeza Em atacar O nosso inimigo principal Obrigado Bom pessoal Boa noite Boa noite a todos Golpe Reafirmar o que já foi dito Aqui por alguém Não é um golpe Contra Dilma Não é um golpe Contra OPT É uma movimentação Mais ampla Que visa realinhar O Brasil Aos Estados Unidos Nos afastando Dos BRICS Nos afastando Da integração regional Visa rebaixar O nível salarial Da classe trabalhadora Para retomar As condições De lucratividade Do capital E visa restringir Ainda mais A democracia Como é Clássico Do nosso país E desse ponto de vista É um golpe Que tem como objetivo Fazer o capitalismo Brasileiro Voltar ao modo Normal de ser Sem os desvios E as Pequenas mudanças Que houve Isso implica Em desfazer O que houve De avanço De 2003 Para cá Isso implica Em desfazer O que há De positivo Na constituição De 88 Isso implica Em desfazer A consolidação Das leis Do trabalho Dos anos 30 E isso implica Em fazer o país Voltar à mistura De fazenda Com mina Que ele era Nos anos 20 É um processo De retrocesso Generalizado Que óbvio Supõe Uma ofensiva Política brutal Contra a esquerda Contra as forças Democráticas Contra a classe Trabalhadora Não só O Lula Corre risco De ir para a cadeia Não só o PT Corre risco De ter a sua Legenda caçada Mas a esquerda Como um todo Em especial O movimento sindical E os movimentos sociais Os setores populares A juventude As periferias Vão ser alvo Já estão sendo alvo Há algum tempo E vão continuar Sendo alvo De uma brutal De uma brutal ofensiva De repressão policial Militar Política Cujo objetivo Imediato É chegar em 2018 E eleger um presidente De direita Legítimo Mas cujo objetivo De médio prazo É como eu já falei Fazer o capitalismo brasileiro Voltar ao seu modo normal Que é um modo baseado Na dependência Na desigualdade E na ditadura Porque nós somos Um dos países do mundo Com menos democracia Isso como também já foi dito Supõe mudar os padrões De funcionamento Da política brasileira De 88 pra cá Quer dizer O que se acertou Entre aspas De 88 pra cá É que quem ganhava Levava E a burguesia Não está mais satisfeita Com isso Quanto tempo vai durar Esse golpe Quanto tempo vai durar Esse movimento golpista Não dá pra gente saber Mas é necessário Dizer o seguinte Quanto mais a gente resistir Agora Menos ele vai durar E melhores serão as condições Para a retomada Posterior Por isso Fora Temer Por isso Se mobilizar pesadamente Por isso Não aceitar a legitimidade Desse governo Por isso Lutar contra o impeachment No Senado E se eles fazerem Prevalecer o impeachment Lutar pra que A decisão Sobre quem presida o país Volte Para as mãos Do povo brasileiro Passo ao segundo ponto Reconstruir as condições Para uma ofensiva Da esquerda brasileira Tem como premissa Evidente A resistência ao golpe E ao golpismo Agora Mais do que isso As principais organizações De esquerda no Brasil A começar pelo meu partido A começar pelo PT Tem que reconstruir Os seus laços Com a classe trabalhadora Em especial Com essa nova classe Trabalhadora jovem Profundamente feminina Que surgiu nos últimos anos Reconstruir os laços Com a periferia Reconstruir os laços Com uma imensa quantidade De lutadores e lutadoras Que não se reconhecem Não é apenas no PT Não se reconhecem Em grande parte Das organizações de esquerda Das organizações tradicionais Dos movimentos sociais Do movimento sindical Do movimento operário E popular E esse processo De reconstrução Não é um ato religioso Essa reconstrução Supõe Que a esquerda brasileira Ou pelo menos A maior parte Da esquerda brasileira Modifique O seu programa E modifique A sua estratégia Porque foi o programa E a estratégia Que prevaleceram Nos últimos anos Tendo como principal Protagonista O meu partido Que criaram Esse distanciamento O distanciamento Que chegou ao ponto máximo Nesse período De 2015 para cá Com o governo Dilma Adotando um programa Que não foi O programa vitorioso Nas urnas E portanto Agredindo os seus eleitores E se afastando Da base social O golpe teve vitória Entre outras razões Mas em primeiro lugar Porque uma grande parte Da classe trabalhadora Não se reconhecia E não se sentiu Motivada A sair às ruas Para defender um governo Cujo saldo principal Foi um desemprego Expressivo Nesse último Período De 2015 Para cá Retomar Ou modificar A estratégia Modificar o programa Na minha opinião Significa recuperar O modo Com que a maior parte Da esquerda Via esses dois assuntos Nos anos 80 Nos anos 80 A maior parte Da esquerda Defendia que era Preciso articular A luta imediata Com reformas estruturais E com o socialismo O Brasil Como eu falei Tem essas três características A dependência A desigualdade A ditadura Agora a característica Fundamental dele É ser um país capitalista Durante muito tempo Essa ideia De que o capitalismo Era o inimigo principal Não era a ideia Da esquerda Grande parte Da esquerda brasileira Dos anos 30 Até os anos 80 Considerava que O inimigo principal Era a falta De capitalismo O Brasil precisava De uma revolução burguesa Precisava de uma reforma agrária Etc, etc, etc E outros setores Por exemplo Na luta contra a ditadura Colocava em primeiro lugar A luta democrática E em segundo lugar A luta Da classe trabalhadora Essas posturas Tinha elementos de verdade Tinha Mas elas perdiam de vista O essencial O essencial É que a dependência A desigualdade E o caráter ditatorial São a configuração Do capitalismo Realmente existente No Brasil E por isso As tentativas De ter soberania nacional Integração Igualdade Democracia Bem-estar Sem tocar no capitalismo Tem prazo de validade Muito curto Essa experiência Que a gente viveu agora De governos De 2003 para cá No fundo é isso A tentativa de melhorar A vida do povo Ampliar a democracia Afirmar a soberania E construir a integração Sem tocar Nos instrumentos essenciais De poder E de propriedade Do capital Tem prazo de validade Muito curto Nos anos 80 A esquerda brasileira Se deu conta disso Foi cada vez mais Articulando O elemento democrático Popular Com o elemento socialista Mas a derrota de 89 Interrompeu isso Tanto no plano Da teoria Quanto no plano Da prática No plano da teoria Saiu o objetivo De derrotar o capitalismo E entrou o objetivo De derrotar o neoliberalismo E no plano da prática Houve um retrocesso Material imenso Com a desindustrialização Do país E o elemento fundamental Que foi a desorganização Da classe trabalhadora O desemprego A redução da classe Operária industrial Tudo isso Enfraqueceu O polo socialista Da sociedade brasileira Esse retrocesso Teórico e prático Não impediu Que a gente ganhasse Essa eleição presidencial De 2002 Mas além de retardar A vitória Foi de 89 Até 2002 Ainda condicionou A natureza Dos governos Lula e Dilma Que fizeram Pouco demais Para mudar A estrutura Do país Mas fizeram Mas fizeram O suficiente Para se tornar Um incômodo E um obstáculo Para os interesses Do grande capital Coisa que ficou evidente Exatamente quando a crise Internacional Fecha a janela De lucros Que havia no exterior E eles tem que se voltar Aqui para dentro Para voltar ao padrão normal Que é a superexploração Da força de trabalho Portanto O que está colocado Para nós É de um lado Retomar essa visão Programática dos anos 80 E também retomar A visão estratégica Que era a ideia De que para mudar O país Para construir um caminho Para o socialismo É preciso combinar A luta cultural Ideológica Divisão de mundo Organização Da classe trabalhadora Nas suas mais variadas formas Luta social E luta institucional Que é um elemento Que nós não estamos dispostos A perder de vista A burguesia aceita oposição O que ela não aceita É que a classe trabalhadora Que faça oposição Também ocupe O aparato de Estado Por isso para eles O PT é um fantasma Porque o PT No seu melhor momento Construiu o caminho Para transformar A rebeldia das ruas Em espaço de governo E isso Para eles Significa um imenso problema Para nós também Se esse espaço de governo Não for utilizado Como instrumento De transformação Aí ele vira Uma armadilha Eu passo então A questão Do PT Evidente Que há setores Da esquerda brasileira Que não tem disposição Alguma De fazer essa retomada Estratégica E essa retomada Programática Existe de cara Aqueles que não compreendem O que é o golpe E o golpismo E por exemplo Essa imputação Ao PT Deveria levar a gente A pensar Mas por que também Na Venezuela Por que também Na Argentina Por que em outras Regiões da América Latina Onde partidos Muito mais combativos Radicais Revolucionários Apresentados por alguns Aqui que falaram Como exemplo Também estão sofrendo O mesmo problema Está muito além Dos erros cometidos Que foram muitos Está certo Pelo PT Há aqueles Que tem muita dificuldade Em tirar o socialismo Da abstração E vincular ele Com as demandas Concretas do povo Há aqueles Que transformam A luta social Numa espécie de Deus É uma China Que vai resolver tudo Quando a gente sabe Por experiência acumulada Que luta social É fundamental Mas só luta social Não derrota O poder da classe dominante Há aqueles Especialmente No meu partido No PT Que não conseguem Conceber uma estratégia Que não tenha Nas eleições O começo O meio E o fim E não percebem Que a experiência Agora mostrou Que a nossa Principal fragilidade Foi a capacidade De organização E mobilização De barco Se não houvesse Mobilização espontânea De uma imensa Quantidade de pessoas Que não apenas Não são do PT Como também Desconfiam do PT Se essas pessoas Não tivessem ido Às ruas Em 2014 A gente não tinha Ganho a eleição Se essas pessoas Não tivessem ido À rua Em 2015 E agora A gente não estava Colocando o governo Temer em dificuldades Como está E portanto Tem setores No meu partido Que tem muita dificuldade De conceber Vida inteligente Para além dos processos Eleitorais Então Existem muitos setores Da esquerda Dentro e fora Do PT Com dificuldade De fazer Essa atualização Programática E estratégica Que é essencial Para recuperar Os laços Com a classe Trabalhadora Sem o que Sem recuperar Os laços Com a classe Trabalhadora A gente não vai Conseguir retomar A ofensiva E muito menos Derrotar o golpismo Derrotar o governo Temer No caso do PT Está certo Na cúpula do partido Nisso que eu gosto De chamar de Estado petista Eu tenho Até agora O Estado petista Não demonstrou Disposição De fazer De fazer De fazer Essa renovação Mas a nação Petista Que é muito mais Estão recuperando Aqui Até agora O que eu chamo De Estado petista Não demonstrou Disposição De fazer Essa Renovação Essa reconfiguração Agora a nação Petista Que são Centenas de milhares Talvez milhões De pessoas Que estão Muito longe De ter se esgotado De ter se encerrado De ter morrido Nada disso Essa nação Petista Tem demonstrado Cada vez mais Disposição De fazer Essa alteração Na minha opinião Predomina Na nação Petista Ou seja Esse amplo Petismo De base Predomina Uma crítica Muito dura A conciliação De classes E as alianças Com os partidos De direita A começar Pelo PMDB Mas não só Predomina A crítica A promiscuidade Com O grande Empresariado Promiscuidade Não só Financeira Mas muito mais grave Promiscuidade Programática Porque é sempre Bom a gente Lembrar e não Cair no Udenismo Na crítica Moral Por trás Da promiscuidade Financeira Existe A promiscuidade Programática Você começar A aplicar O programa Do teu inimigo Em troca De Dez moedas Predomina Na nação Petista Uma crítica A essa Hipostasia Do eleitoralismo E mais do que Só o eleitoralismo Essa maneira Convencional De fazer política Que transformou O PT Que nos anos 80 Era o partido Da novidade Aliás Vários de nós Aqui Está certo Estávamos no PT Eu continuo E continuarei Quero deixar isso claro Transformou o PT Que era essa Imensa novidade Para em muitos setores Em muitos locais Do país Um partido Muito perto De virar um partido Tradicional Não pela sua base Não pela sua base social Mas pelo comportamento Pelo cotidiano Pela atitude Das suas direções E há Na nação Petista Uma disposição Clara De fazer autocrítica É evidente Que o PT Cometeu imensos erros É evidente Embora Sempre seja importante Dizer Que o PT É melhor Do que aquilo Que a mídia Retrata sobre nós O PT É muito melhor Do que aquilo Que a mídia Retrata sobre nós E o petismo É muito melhor Do que aqueles Petistas Que cometeram Os erros políticos E de outro tipo Está certo Que nos colocaram Na defensiva Nesse período Um dos aspectos Dessa disposição De fazer autocrítica É entender a necessidade De construir Uma frente política Com os partidos De esquerda E isso já começa A se construir Em várias cidades Para 2016 E nós temos Que apostar nisso E também A disposição De construir Uma frente De mobilização Política popular No nosso caso A frente Brasil popular Que tem cumprido Um papel importante Na resistência Contra o golpe E etc Se a nação petista Ganhar Essa disputa E conseguir fazer O PT se reciclar Se reconfigurar Para nós Na minha opinião Será muito melhor Será melhor Para o PT Evidentemente Será melhor Para a esquerda brasileira E será melhor Para a classe Trabalhadora brasileira Para a maioria Do povo brasileiro Porque é muito mais fácil Enfrentar essa Contra ofensiva Conservadora Se a gente tiver Um partido de massas Com reconhecimento Político-social E que mude A sua linha política Eu fico espantado Quando vejo O Edmilson Falar que os partidos Não podem Se reciclar Sendo ele Do Partido Comunista Que vem de 1922 Então podem sim Os partidos Sobrevivem Os partidos Mudam de política Para pior Para melhor As vezes E para melhor Nós vamos tentar Pelo menos Nós vamos tentar Nós vamos tentar Fazer com que o PT Se reconfigure Faça a sua autocrítica E recupere A conduta necessária Para enfrentar Esse período Agora Evidente Se o Estado Ganhar Se aqueles setores Conservadores Que existem Não só dentro do PT Mas também dentro do PT Os setores conservadores Da esquerda Que não percebem A necessidade De dar um salto De fazer uma mudança De política Se esses setores Predominarem Nós vamos Na nossa opinião Viver um período De dispersão Político-organizativa Da esquerda Similar Aquele que a gente Viveu No período 64-80 Em que a derrota Do Partido Comunista Brasileiro E do PTB Que eram as principais Organizações Que representavam A classe trabalhadora Não foi seguido Pela constituição De um novo partido Que representasse A classe trabalhadora Mas foi seguido Por uma dispersão Imensa Num quadro De repressão Brutal E só muitos Anos depois O PT Vai conseguir Reorganizar Isso Então se prevalecer Uma visão conservadora Não vai ser O dia seguinte Não vai ser Alguns dos que Fazem críticas Ao PT Ocuparem o lugar Do PT Na nossa opinião Que virá Caso prevaleça Uma posição incorreta Na maioria do PT Vai ser um período De dispersão Muito grande Num ambiente De ofensiva Da direita Contra nós Por isso Essa discussão Sobre o fim Do ciclo do PT É que nem a morte Do Mark Twain É um pouco antecipado Está certo? Eu não estou morto A maioria dos petistas Não está morto Nós vamos lutar Para sobreviver E vamos lutar Para manter o PT vivo E se o ciclo do PT Eventualmente se encerrar Terá sido por obra Da direita Porque a direita sim Tem como objetivo Não encerrar o ciclo Tem como objetivo Destruir o PT Existem posições Existem posições claras Na direita E visíveis E o PT É uma organização Criminosa O Lula Tem que ser preso A legenda do PT Tem que ser caçada Tem que ser impossibilitado Disputar a eleição Eles falam isso abertamente Tem projetos Daquele cidadão Infelizmente Da minha cidade O Carlos Sampaio Que propõe a caçar A legenda do PT Então quem quer Encerrar o ciclo do PT Está certo? São de um lado Aqueles dentro Do meu partido Que não percebem A necessidade de mudar A necessidade política E de outro lado A direita brasileira Por fim Sei que o tempo Ainda não acabou Mas eu vou encerrar por aqui Está certo? Até para a gente ter mais tempo De debater Eu quero dizer francamente Que eu fico feliz Aqui de estar nesse debate Primeiro porque Tem velhos amigos aqui Certo? Embora a gente tenha Grandes divergências São pessoas que militam Há muitos anos E conhecemos Em segundo lugar Porque seria muito bom Se o espectro político Do Brasil Fosse esse aqui Mas não é Então eu venho Para esses debates Sempre achando graça Porque você é a direita Do debate Mas que bom Seria o Brasil Se fosse a direita Do Brasil Muito obrigado Sou o quarto Dá para ele Dois minutos Sou o quarto Estou doando Os meus dois minutos Só que sobraram Aqui para ele Nós queremos Representando aqui O Partido Comunista Do Brasil PCdoB Queria agradecer O convite Para participar Nós também Temos nossa Nossa editora Participando do evento E ajudando a organizar Esse evento Também Mas queria agradecer Os organizadores Por nos ter convidado E cumprimentar Os companheiros da mesa E particularmente Os que se dispuseram Para ver Refletir conosco A situação política Do Brasil E qual é o caminho Quando nós nos reunimos Assim Nós temos que ver Que caminho Nós oferecemos Para o nosso povo Se nós fôssemos Apenas Acadêmicos Nós poderíamos Debater as opiniões E ficar por aí Mas nós somos Membros de partidos políticos Partidos políticos Tem que oferecer A perspectiva Para onde vamos Como é que nós Saímos Desse Desse Problema Bom Eu Considero Que é impossível Analisar O que está acontecendo No Brasil Esse 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 momento Tão grave Da vida Política Brasileira Sem Considerar Que o Brasil Está Num contexto Mundial E desde 2007 2008 Existe uma Crise Gravíssima Do capitalismo Que começou Nos países centrais Estados Unidos Alemanha Japão Os países centrais E depois E os Países em desenvolvimento Eles estavam fora No primeiro governo Lula Eles estavam Fora do O Brasil mesmo Era a tal Marolinha Por quê? Porque a crise Internacional Tinha pego pouco O Brasil E depois disso A crise Atingiu Pesadamente Porque continuou A crise E ela Permaneceu grave Profunda E não teve jeito A China Diminuiu O seu crescimento Mas ainda É o país Que mais cresce Está 7% Ao ano Mas a Rússia A Índia Ainda cresce Mas sofre O problema Da crise A África do Sul E o Brasil E outros países Os países ricos Também Estão em crise A nossa mídia Manipula Tenta colocar Que os problemas Todos são Por causa Da Dilma Ela não tem Jogo de cintura Ela não Não compreende Ela não serviria Para ser presidente E muita gente De esquerda Embarcou também Nisso Ou ficou Meio bloqueado Nesse processo Muito bem Nós Achamos Que Aquele Aquela Fórmula De enfrentar A crise Do capitalismo Mundial Com Incentivo Ao consumo Isso Deu certo O IBNDES Também Jogou um grande papel Nós Tínhamos e temos Grandes reservas Internacionais E Mas Esgotou Não tem Como manter Isenção Fiscal Diminuir IPI Incentivo A consumo De Da linha Branca Ou de carro Ou disso Daquilo Isso esgotou Não é E a crise Mundial Não Não deu folga Nós Somos Exportadores De minério Exportadores De petróleo De Comodities De manejo Particularmente Da agropecuária Somos exportadores Disso E o preço Desses produtos Caíram muito Caíram muito Quer dizer O preço Por exemplo Petróleo Petróleo É Uma manipulação Do imperialismo Envolvendo a Arábia Saudita Colocando o petróleo Num preço Que levou a Venezuela A uma situação Terrível Mas também atingiu Outros países E atingiu O próprio Brasil Bom E tudo isso Companheiros Começou a se manifestar Na eleição De 2014 Eu estava No estádio Do Corinthians O templo Do futebol O templo Do futebol Eu estava lá E Presenciei Núcleos Minoritários Mas que tiveram Grande repercussão Na imprensa Ei Dilma Vai tomar Entendeu Tinha Autoridades Estrangeiras A maioria Dos Esportistas Que estavam Querendo ver O jogo Não estava Nessa Você entende Isso mostrava Que tinha Uma oposição Violenta Agressiva Sem limites E nós Enfrentamos Esse processo O tempo Todo O tempo Todo Você tem Ali no Ibirapuera Na frente Da Assembleia Legislativa Umas Barraquinhas Falando Fora Dilma Fora PT Fora Comunismo Você entende? Então Vocês tem Que ver Aquilo que Que é Oposição Da Ultra Direita Olavo Carvalho Reinaldo Azevedo Que são Porta-voz Disso Companheiro Militares Militares Reformados Que fazem Pichação Que Que Se organizam Para Para Ser A tropa De choque Da Das Paceatas Da Agressividade Que Reivindicaram A volta Do regime Militar Ou não Nós vivemos Isso E naquela Primeira Manifestação Companheiros De 15 de Março Nós De última Hora Num Esforço Heroico E o PCdoB Jogou um Grande papel Nisso Com Os Aliados Como o PT Jogou um Grande papel A CTB Que É Ligada Ao PCdoB A CUT Que é Ligada Ao PT A União Nacional Estudantes Na Última Hora Nós Maricamos Para Para Contrapor Aquela Manifestação Que A Globo A Bandeirantes A Folha Estadão Estava Fazendo Foi Uma Decisão Corajosa Nossa Teve Chuva Torrencial A data Folha Marcou Entendeu Marcou 41 mil Pessoas Tinha Mais de 80 mil Embaixo De chuva Torrencial Mostrando O potencial Democrático De luta De militantes De consciência Democrática Mostrando Que A Resistência Democrática Tem Raízes Profundas Na Sociedade Brasileira E Particularmente Em São Paulo E De lá Para Cá Nós Não Demos Trega O Tempo Todo O Tempo Todo Havia Forças Inclusive De Esquerda Que Não Imaginavam Que Pudesse Chegar No Impeachment Nos Debates As Pessoas Não Concordavam Que Iam Chegar No Impeachment O PC Do B Lá Atrás Mais De Um Ano Atrás Colocou O Seguinte A Situação É Instábil Perigosa E Sem Resultado Definido Imprevisível Resultado Infelizmente Nós Chegamos Nisso O Resultado Imprevisível Foi Contra Nós Poderia Nós Lutamos Todos Nós Lutamos Muito Para Preservar A Democracia Mas Não Deu Mas A gente Previa Isso Analisando O Quadro Internacional E De Forças Que Já Estavam Fustigando Outros Governos Como Disse O Walter Outros Governos O Programa Dessa Direita Com Bolsonaro E Companhia Falava Contra o Foro De São Paulo Ou Não Ou Não Então Era Uma Não Era Apenas Contra Dilma Contra Lula Embora Eles Vissem A Personalização Do Poder Do Nosso Lado Democrático Nessas Pessoas Mas Eles Estavam Com Um Programa Que É Ditado Pelo Imperialismo Contra O Foro De São Paulo A Integração Da América Latina A Cooperação Entre Os Povos A Defesa Da Soberania Do Desenvolvimento De Ciência De Tecnologia Para Não Ser Só Produtor De Matéria Prima Exportador De Nós Queríamos Dizer Que Faltou No Brasil Uma Organização De Massa Política Não É Para Ter Aumento De Salário Não É Para Defender Para Não Tirar O Direito Da Aposentadoria Faltou No Brasil Por Exemplo No Uruguai Tem A Frente Ampla Né É Uma Lá Em 82 Eu Era Diretor De Sindicato Dos Médicos Nós Acolhíamos E Apoiávamos Companheiros Exilados Do Uruguai Do Partido Comunista Do Uruguai Que Viviam Aqui No Brasil Trabalhavam Vivia Aqui Que Não Podiam Ir Lá E Era Da Frente Ampla Entende Então Faltou Isso Felizmente Foi Construído Foi Construída Com A Chamada Frente Brasil Popular Entende Que é Uma Organização Política Com Uma Plataforma Mínima Defesa De Soberania Da Democracia Das Reformas Estruturais Democráticas Não Essas Reformas Que Todo Mundo Fala Em Reforma Estruturais Democráticas Reforma Política Reforma Educacional Acabar Com Monopólio Da Mídia Reforma Na Saúde Reforma Urbana Para Ter Grandes Investimentos E Solução Real E Rápida Dos Grandes Problemas Que Penalizam Nosso Povo A Reforma Agrária Então Uma Plataforma Desse Tipo Que Nos Unifica Às Vezes Tem Uma Diferença Ou Outra Vai Falar Nós Somos Da Frente Brasil Popular Então Nós Já Sabemos Que Tem Um Conjunto De Pontos Que Nos Unifica Tem Um Compromisso Maior Sobre Aquilo Infelizmente Nós Começamos A Trabalhar Essa História Da Frente Do Povo Sem Medo Porque É Uma Organização Importante Representativa E Que Nesse Momento Tem Que Somando Por Que Eu Sou Contra Um Trabalhador Que Participa Ou Intelectual Ou Estudante Que É Da Frente Povo Sem Medo Por Que Não Tem Um Motivo Não Tem Motivo Nós Podemos Conviver Podemos Costurar Isso Acertar Coisa A hora Que Não Dá Para Acertar Nós Deixamos Para Depois Fazemos Nos Respeitamos Mas Formar Uma Frente Política De Massa Uma Frente Política De Massa O PCdoB Propôs Durante O Governo Lula Que Nós Tivéssemos Um Bloco De Esquerda Com Programa Transformador Só Que Na Câmara E No Senado Precisava Uma Frente Mais Ampla Não Só A Frente De Esquerda Que Ela Não Tem Força Para Sustentar A Batalha Contra O Inimigo Mas Nós Não Tivemos Guarida Acabamos Formando O Tal De Bloquinho Que Era PCdoB PDT PSB Com Eduardo Campos E PDT Ah Não Tinha O PRB Em certo Momento O PRB Saiu Depois Eduardo Campos Saiu E Depois Acabou Mas Houve Uma Decisão Consciente Que Eu acho Que Foi Errada Mas Que O O O O Aliado Estratégico Inclusive Usando Esse Termo Estratégico Do PT Seria O PMDB O PMDB Deveria Ser Aliado Porque Era uma Força De centro Que Agora Nós Tínhamos Que Ter Um Bloco Político Que Defenda Uma Passa Forma Transformadora Para Dar Esperança Para Aglutinar O Povo Brasileiro Intelectuais Artistas Trabalhadores Juventude Fala Senhor A coisa Não está Boa Está Patinando Mas O Nosso Objetivo É Para Lá Estamos Unificados É Indo Para Lá E Isso Não Existiu Agora Está Retomando Com a Frente Brasil Popular Bom Companheiros Eu tenho Que Acelerar Aqui Ou Já contamos Os dois Que vocês Passaram Sete Bom Então É Aqui Na Na Avenida Paulista Naquele 15 De Março Do ano Passado Tinha Torturador Saiu no Jornal Tinha A esposa Do dono Do Banco Itaú Tinha Ou não Tinha Foto Tudo Com a camisa Fora Dilma E tal Tinha É Tinha Oportunista De todo Tipo E tinha Os que pediam A volta Dos militares E etc Tinha os Desenganados Os Desorientados Os de boa Vontade Que Não sabia Até jogo De futebol Mudaram Era Palmeiras E no seu Um outro time Mudaram o horário Para liberar O A manifestação Então Nós enfrentamos Uma força Poderosa E A Câmara De Comércio Brasil Estados Unidos Estava dentro Disso Ou não Estava A embaixadora Americana Que estava Durante o golpe No Paraguai Também Estava aí Estava aí Aqui no Brasil Agora ela saiu Do Brasil Parece que veio um Que estava trabalhando No Afrinistão Você vê que a nossa Situação É dura O nosso Irmão Do norte É Barra pesada Ele não dorme Em serviço Bom Aí companheiros Nós queríamos Dizer que Foi feito um movimento De resistência Democrática Enorme Pelo Contra o impeachment Da defesa Da democracia Não era defesa Do Lula Para 2018 Não era defesa Essencialmente A Dilma Porque ela teve 54 milhões De votos Ela Personaliza O resultado Da eleição Então Muito bem Mas somaram Forças Inclusive Que Que tem Muitas críticas Ao governo Da Dilma A própria Dilma Ao PT E etc Mas foi unificando Forças mais amplas Muito importante O próprio Caetano Veloso Que apoiou O Aécio É um Cara inteligente O sujeito Um brasileiro De valor Ele pulou Fora do barco E veio Para o nosso lado Né Até O Erasmo Carlos Que eu vi ele Quando Começou a carreira dele Se manifestando Só ficou O O Frota Né O Lobão Né Esses Ficaram lá A coisa Desimundo Nós temos Uma vitória A nossa luta Porque eu Não estou pensando Aqui Que eu vou ver Essa sociedade Maravilhosa Que Pela qual Nós lutamos Eu Vocês podem ver E eu já fico Saticeio Né Quer dizer Então Eles tinham Uma plataforma Não era só Fora O foro De São Paulo Ele O Imperialismo O capitalismo Em crise Os países centrais Eles precisam Espoliar Os Países Periféricos Entendeu? Então Não dava Para Enfrentar O Brasil Recebendo A China Investimento Da China O banco Que foi Fundado Substituindo O FMI A Rússia E o Brasil Jogando Um grande papel Um grande papel Chegou a ser a sexta economia do mundo Distribuindo renda Levantando a moral do seu povo Pondo seus filhos Mais Pobres Dentro das universidades Né Distribuindo Casas Sem cobrar Um centavo Daqueles Mais miseráveis Ah, mas Ainda tem gente Morando em situação Precária Mas o rumo Estava dado Quer dizer Nós estávamos lutando E estamos lutando O PCdoB luta Por um projeto Nacional De desenvolvimento Com essas reformas Estruturais De base Que seja um caminho Para o socialismo Que é a grande solução Para os problemas Dos trabalhadores E da humanidade O socialismo Com características Próprias Do nosso povo O socialismo Adaptado ao nosso tempo É a grande solução A China, por exemplo Está lá 7% Quanto cresce os Estados Unidos A Alemanha A França A Inglaterra Quanto que eles estão crescendo Hein? Então A solução É o socialismo E nós Eles deram esse golpe Porque também Já foi falado Aqui na mesa Os capitalistas Aqui da Fiesp Ou de fora Eles querem Tirar mais Mais valia Extrair mais valia Extrair mais valia Foi um programa Um programa Antinacional Antidemocrático Um programa Antissocial Antitrabalhador Eles têm Esse programa E estão tentando Colocar Só que Começaram Não era o problema Da corrupção Porque não tinha A Dilma Não tinha motivo Nenhum Para receber o impeachment Não acharam Nada da Dilma Até hoje Estão procurando Um ato De corrupção Da Dilma Depois de Dois, três anos Intensivo E não consegue Né Então Não é o problema Da corrupção Porque eles são Muito mais corruptos Eles são Os pais E as mães E os netos Da corrupção Né Não é essa questão Era para colocar O Brasil Com outra Política Externa Colocar o Brasil Alinhado Aos Estados Unidos Colocar o Brasil Para drenar O nosso sangue O nosso suor Para o exterior E nós queremos Dizer o seguinte Nesse momento Essa unidade Essa Essa grande Unidade do povo Né Precisa Dar continuidade Nós podemos Ganhar no Senado Dependendo Da circunstância O PCdoB Propõe Para a reflexão Das forças Políticas E da sociedade Que a Dilma É Assuma Convocar Assuma Convocar Um plebiscito Para Marcar A antecipação Para fazer A antecipação Da eleição Não dá Para esperar 2018 E o Luiz Falou assim Nós não apoiamos Né Luiz A Dilma Né Mas Essa proposta Contempla Essa proposta Contempla Do PT Do PT Também Contempla O Walter Falou aqui Companheiros Por isso Que o plebiscito Né O plebiscito Você Dá oportunidade Para um novo caminho Né Dá oportunidade Para um novo caminho Não estou falando Que é para apoiar O Lula Ou apoiar A continuidade Da Dilma Não estou Falando Que é para eleger Esse ou aquele Não É devolver Ao povo O direito De escolher O seu dirigente Walter Eu militei Com o seu avô Pedro Pomar Pedro Pomar Encerrando Militei Com o seu avô Por isso Que eu lhe dei Dois minutos Que você já gastou Já gastou O homem O revolucionário O homem Extraordinário Então Nós queremos Dizer o seguinte Companheiros O poder Tem que voltar Ao povo O regime militar Eles que escolhiam O presidente Agora esse colégio Corrupto Chamado Câmara de Deputados E Senado Vão Escolher o presidente Do Brasil É ilegítimo É um traidor É um Desqualificado O Temer É um descalificado Como é que ele Pega para conversar Com a Câmara Em nome do governo Pega o Eliseu Padilha E vão conversar Deputado Para ganhar voto Para derrubar A Dilma Um homem assim É um verme Não é um homem Um representante Do povo Seu grande Companheiros Então essa é a nossa Essa é a nossa proposta Vamos Unitariamente Vamos para as ruas Debater em todos os foros Não dá trégua Vamos tentar reverter isso Acreditamos que é possível reverter E se não reverter Nós vamos Também derrubar Esse governo Ilegítimo E que Não pode permanecer Governado Os destinos Obrigado Boa noite Boa noite companheiras Boa noite companheiros Boa noite gente Boa noite Eu queria em primeiro lugar Agradecer o convite Dos organizadores Aqui da atividade Os meus camaradas Aqui de mesa Edmilson Jamil Luiz Amigo Valtinho Valtinho É o companheiro Muito tempo que a gente não se vê Não é Valtinho Respeito muito Como dirigente Gosto muito Como pessoa A gente não concorda Em quase nada Não é Valtinho Mas nem tudo é possível Mas eu gostei Da fala do Jamil Jamil mais consequente Na defesa Dessa De uma determinada visão Da conjuntura hoje Eu queria Apresentar a vocês Uma ideia Um tanto quanto distinta Da que os companheiros Que me antecederam Expuseram aqui E eu queria Convidar todo mundo Para que a gente possa Compreender melhor O que se passa aqui Tentarmos fazer um esforço Para olharmos um pouco Mais de longe O processo Então Já foi dito aqui Que o Brasil Ele é parte De um contexto Internacional Ele está inserido Numa realidade Internacional E eu queria Dizer para vocês Que talvez Um Um Bom exemplo Daquilo que Poderia expressar A realidade Que nós vivemos Hoje no mundo É a situação Da França A França Em função Do processo Do aprofundamento Da crise econômica Que atinge O mundo inteiro E que atua Na Europa Para desmontar Neste momento As conquistas sociais Dos trabalhadores Daquele continente Mas fruto Dessa situação Nós vemos Um exemplo De polarização Que eu acredito Que é mais generalizado No mundo E que ajuda A explicar Inclusive O que ocorre Aqui no Brasil Nós vimos Por um lado Em função Dessa situação Um governo Que é de um partido Que se diz Socialista Que baixou Um decreto Eliminando Diretamente Vários direitos Da classe Trabalhadora Veja Não mandou Um projeto De lei Para o Congresso Nacional Baixou um decreto E simplesmente Liquidou Com vários direitos Que a classe Trabalhadora Francesa tem E por outro lado Nós assistimos Também na França Uma resistência Enorme Da classe Operária E da classe Trabalhadora Daquele país E se Manifestaram Na rua Com mobilizações Bastante grandes E agora Com greves De vários setores Várias categorias Do país Que não aceitam O ataque Que foi feito Pelo governo Holandes Neste momento Esse processo Da França Eu cito Para vocês Aqui Para abrir Essa discussão Porque ele é um Exemplo Da polarização Da luta De classes Que nós achamos Que é a característica Mais geral Da realidade Política mundial Hoje É uma polarização Que é gerada Por um lado Pelo aprofundamento Dos ataques Que são feitos Às condições de vida Aos direitos Da classe trabalhadora Em todo o mundo Pela burguesia Pelos governos Que são seus Representantes políticos Em função Da crise econômica Crise econômica Para nós É desemprego Eliminação de direitos E crise econômica Para a burguesia É outra coisa É redução Da taxa de lucro Como é que eles buscam Retomar o crescimento Da taxa de lucro Atacando As condições de vida Da classe trabalhadora Do mundo inteiro Porque eles Recuperam a margem De rentabilidade Aumentando a exploração Se apropriando Daquilo que é público Através das privatizações E se apropriando Daquilo que é público Privatizando Os serviços públicos De forma A transformá-los Em formas De fazer dinheiro Por outro lado Companheiros e companheiras Essa mesma Realidade política mundial É marcada Por um outro elemento Muito importante Que é uma resistência Muito forte Da classe trabalhadora Contra esses ataques Que ela sofre Nós vemos isso Nos processos de mobilização Agora mais recente Na Grécia Estamos vendo Neste momento Na França Começa novamente Mobilizações Da Itália Nós estamos vendo Um processo De polarização Grande no norte Da África Nos últimos 4, 5 anos Aqui na América Latina Se nós analisarmos Nesse último período Nos últimos anos Nós vamos ver Também um processo Por um lado Do aprofundamento De uma ofensiva Contra os direitos Da classe trabalhadora Contra o patrimônio público Desses países Levado a cabo Pelos governos Desse nosso subcontinente Não só Os governos Da direita tradicional Mas também Os governos Chamados de colaboração De classes Ou nacionalistas Que nós temos Aqui na região E por outro lado Uma resistência furibunda Da classe trabalhadora Dessa região Que se expressa Em mobilizações Em greves gerais E que teve A sua expressão Também eleitoral Nós tivemos governos Na América Central Que foram derrubados Governos da direita tradicional Que foram derrubados Pela mobilização popular E vários governos Também de colaboração De classes São governos Que são governos Da burguesia Mas com a participação Ou com o apoio Das organizações Da classe trabalhadora Que perderam recentemente As eleições Aqui nessa região Nós achamos Que o Brasil Vive uma situação Que não só É parte desse contexto Mas expressa Essa mesma situação O nosso país Depois de um pequeno Interregno Depois de 2001 2008 e 2009 Começou a viver De forma mais plena As consequências Da crise econômica Que nós vivemos No mundo Nós temos uma retração Na economia brasileira Bastante grande Já há quem diga Que é uma retração maior Do que a que houve Na década de 30 Do século passado E como em qualquer outro lugar Do mundo A burguesia busca No momento de crise Preservar os seus interesses Buscar retomar o crescimento Da sua taxa de rentabilidade Para poder abrir Um novo ciclo De expansão do capital E também aqui no nosso país O governo Que nós tivemos até agora Como bom representante Do grande empresariado E da banca internacional Fez Realizou uma grande ofensiva Contra a classe trabalhadora Contra os seus direitos Contra o patrimônio público E os investimentos sociais Do país Para poder atender Esses interesses Do grande empresariado E também aqui Gerou uma reação Uma reação Que nós Vimos um primeiro ensaio Dela Na mobilização De 2013 Que abriu Na nossa opinião Uma nova situação Política no país As grandes mobilizações De junho de 2013 Que era uma expressão Ainda que difusa Ainda que Sem um programa claro De um descontentamento Que vinha se acumulando No interior Da classe trabalhadora Nos setores mais pobres Da população brasileira E que explodiram Naquelas manifestações Que colocou naquele momento Todos os governos Nacionais Dos estados E os municipais Numa defensiva total E esse processo Na nossa opinião Não recorre Ele se aprofunda De outras formas Se vocês analisarem O levantamento Que o Diese faz Vocês vão ver Que nós já temos Mais greves no Brasil Em 2013 2014 2015 Do que nós tivemos Nos melhores momentos De mobilização Na década de 80 No Brasil Passaram de 2 mil greves Por ano Então esse processo De descontentamento De resistência De luta Ele vem Também aqui no Brasil Se opondo A essa ofensiva Contra os nossos direitos Contra aquilo Que é o patrimônio público O bem-estar A tentativa De precarizar Ainda mais As condições De vida da população E é justamente Esse processo Companheiros e companheiras Que ao se confrontar Ao se enfrentar Com o estelionato eleitoral Vergonhoso Que o PT praticou Depois das eleições De 2014 Levou a um acontecimento Político muito importante No nosso país O PT O PT polarizou As eleições De 2014 Como bem disse Aqui o voltinho Por esse acúmulo De descontentamento O PT correu o risco De perder as eleições De 2014 Polarizou o processo Eleitoral Conseguiu ganhar A maior parte Da classe trabalhadora Brasileira Para manter o voto No PT Naquele momento Dizendo o quê? Que se o PSDB Ganhasse as eleições Ia tirar a comida Da mesa do pobre Ia privatizar As estatais Ia atacar Os investimentos No setor público Ia atacar Os direitos Dos trabalhadores Não foi isso? Bem, a maior parte Da classe trabalhadora Deu voto na Dilma Em dezembro, companheiros Antes da posse Do seu segundo mandato Ela criou uma regra Para o seguro-desemprego Que simplesmente Tirou toda a parcela Da classe operária E da classe trabalhadora Mais pobre De ter acesso A esse direito No momento Que o desemprego No nosso país Chegou O ponto que chegou Nós temos hoje 11 milhões de desempregados Não há um trabalhador Da construção civil Desse país Que consegue A cessar o seguro-desemprego No nosso país Hoje Por aquela mudança Que a Dilma fez Em dezembro De 2014 Antes de tomar posse Do seu segundo mandato Sem falar no abono Do PIS E depois Foi uma sucessão De ataques Aos direitos Da classe trabalhadora De cortes De investimentos Nas políticas sociais Na educação Na saúde Na moradia Avanço da privatização Como nós vimos Na Petrobras Ou o que que houve Com o campo de Libra? Quem entregou O campo de Libra? Não foi o governo Do PT? Então, companheiros e companheiras É esse processo Que leva A que haja O que na nossa opinião É o acontecimento político Mais importante Desse cenário Que nós vivemos Que é uma ampla ruptura Que o Voltinho Reconheceu aqui Da base social do PT Com o PT A classe operária Desse país Em particular Os setores mais pobres Os setores mais pobres Da população Nesse momento Agora Antes do impeachment Queriam ver o governo Do PT Pelas costas Porque se sentiu Traído por esse governo Acreditaram Na campanha eleitoral De 2014 Na propaganda Da televisão Deram voto Na Dilma E foram Miserávelmente Traídos Depois das eleições E é essa ruptura A pena de apoio Na população Na classe trabalhadora Em particular Por parte do governo Do PT Que está na base Da crise política Que o país viveu E que acabou No seu desdobramento Gerando condições Para que o Congresso Nacional Votasse O afastamento temporário Da presidenta Dilma Então esse é um primeiro tema Que eu queria trazer Para o debate E que é uma visão Bastante diferente Daquilo que os nossos Companheiros nos colocaram Aqui até agora Nós não vemos Companheiros e companheiras Um golpe da direita Como responsável Por essa situação Que o país vive E a situação do PT hoje Porque olha só A direita Brasileira Ela estava E está até hoje Dividida Uma parte da direita Sempre odiou o PT E sempre odiou Qualquer coisa da esquerda Como o Valtinho aqui Nos lembrou Agora Outra parte da direita Meus amigos Estava dentro do governo do PT Ou não Quem é Cátia Abreu É uma representação Da esquerda brasileira Joaquim Levy Paulo Maluf Paulo de Mello Renan Calheiros Eduardo Cunha Eduardo Cunha Hoje é inimigo público Número um Do povo brasileiro Mas até dois anos atrás Era barra de sustentação Do governo do PT Ou não era PMDB Que hoje chefia o governo Do Sarney O PMDB Companheiros e companheiras E eu gostei muito Da fala do Jamil Que quando ele falou do Temer O Temer é tudo isso aí Que ele falou Por isso nós temos que botar Para fora esse governo Agora O Temer também Jamil Era o vice da Dilma Vocês em 2014 Pediram voto Para a população Para uma chapa Que era Dilma E Temer Quem criou o Temer Nesse país aqui? Quem colocou o Temer Onde ele está hoje? Sem a ajuda do PT Ele não estaria lá não Esse é o problema Então companheiros e companheiras Eu acho Um golpe Eu acho que o PT O PT No sentido daquilo Que o Valtinho falou Dos milhões de trabalhadores Que depositaram As suas esperanças Nesse partido Achando que esse partido No governo mudaria o país Eu fui fundador do PT Companheiros e companheiras E não é com alegria Que eu fale isso aqui não Eu militei no PT 12 dos melhores anos Da minha vida Agora Esse partido Que nós fundamos em 1980 Não foi derrotado agora No impeachment Esse partido Foi derrotado Pela direção do PT Quando ela resolveu Fazer uma aliança Com o grande empresariado Com o Zé de Alencar Com os banqueiros Desse país Para poder chegar no governo Lá foi derrotado o PT Lá ele morreu Como um partido Como um partido Que poderia realizar No país Essa transformação Que a classe trabalhadora Queria Ele morreu lá atrás Como um partido Que se recicla Que se mantém Está certo O Valtinho aqui O PT hoje no país É mais forte Do que aquele partido Que nós fundamos em 1980 Como um partido Político Institucional Agora Por que eu estou dizendo isso Com os companheiros e companheiras Porque qual é o problema A análise da conjuntura Para nós Ela tem uma importância Muito grande Porque ela define as tarefas Ela define aquilo que são Os objetivos Que nós vamos traçar Para as nossas organizações E para a nossa luta Para transformar essa realidade Naquilo que nós queremos E a realidade Que os companheiros Nos pintam aqui Define uma tarefa fundamental Defender o projeto do PT Que foi de acordo Com os companheiros Tirados do governo Por um golpe Bom, nós achamos Que a classe trabalhadora Desse país Em todo esse período De 2015 aqui Fez o que pôde Apesar das suas organizações Para botar para fora Não só o governo da Dilma Mas para botar para fora A Dilma O Temer O Eduardo Cunha O Renan Calheiros Aquela coja Do Congresso Nacional Que está lá Para botar para fora Todo mundo Porque na verdade O que nós assistimos Durante todo o ano de 2015 E agora no começo de 2016 Foi uma luta política Entre dois blocos Que são dois blocos Que expressam Interesses da burguesia brasileira Um deles encabeçado Pelo governo do PT E o outro encabeçado Pelo PSDB Que disputavam entre si Para ver quem governa Mas que estavam juntos E misturados Na hora de colocar Nas costas da classe trabalhadora O ônus da crise econômica Que o país exige Na hora de Asegurar Essa ofensiva Que o capital Precisa fazer Contra A classe trabalhadora E os interesses do país Para poder enfrentar A crise econômica Que é estar Preservando Os seus interesses de classe Porque O programa econômico Que a Dilma Tentou aplicar Agora No seu segundo mandato Qual foi Companheiros e companheiras Não era fazer A reforma da previdência Botando O limite mínimo De idade Para se aposentar Isso que ela anunciou No começo desse ano Eu acho que a memória De todos aqui Ainda não se esqueceu disso Não era fazer Um ajuste fiscal Que eliminasse Investimentos públicos Os direitos Que foram retirados Da classe trabalhadora Como o seguro desemprego O PIS As mudanças Que houve Na legislação ocidentária Não tem a ver Com retirar recursos E portanto direitos Da classe trabalhadora Para poder repassar Para o capital financeiro Para o pagamento Da dívida pública As ações Que foram feitas Foram parte Do programa de quem? Da classe trabalhadora? Comparem Companheiros e companheiras Os pontos de programa Que o governo Que a Dilma Anunciou Não na campanha eleitoral Mas que anunciou Assim que ela tomou posse Do seu segundo mandato Com o programa Que o Temer Está anunciando agora E nós vamos ver Sabe o que Companheiros e companheiras Que um é continuidade Do outro E não é verdade Que a burguesia Tirou o PT do governo Porque o PT adotou E aplicou no país Um modelo econômico Que contrariou Os interesses da burguesia Para produzir Um avanço Pequeno Eu diria Valtinho Minúsculo Quase invisível Para o setor mais pobre Da população brasileira E eu não estou dizendo Isso aqui Por minha interpretação Ou por ser uma opinião Do PSTU Eu estou dizendo isso aqui Porque o Lula disse O Lula quando saiu Do seu segundo mandato Disse o que? E o Valtinho Não vai me deixar mentir Os empresários Desse país E os banqueiros Desse país Nunca vão poder Reclamar do governo Do PT Porque nunca antes Na história desse país Ganharam tanto dinheiro Ele falou ou não Falou isso Companheiros e companheiras E é verdade Ou não é verdade isso Infelizmente é verdade Companheiros e companheiras Desculpe Mas até o começo Desse ano Todas as organizações Empresariais desse país Que tem alguma importância No país Estavam defendendo A permanência Do governo do PT Porque nem o governo Do PSDB anterior Conseguiu dar tanto dinheiro Para a grande burguesia brasileira Como conseguiu esse governo Apoiado no crescimento econômico Que teve o país Então desde esse ponto de vista O que nós vemos No governo Temer É uma continuidade Do que vinha antes E aquilo que a gente Dizia antes De que a solução Para os problemas Da classe trabalhadora Não estavam Em fazer manifestações Junto com a Fiesp Ou com o PSDB Pelo impeachment da Dilma Porque o impeachment Não resolve nenhum Dos problemas Da classe trabalhadora Mas tampouco A solução Dos nossos problemas Estavam em fazer manifestações Para defender o mandato Do governo do PT A solução Para os problemas Da classe trabalhadora Começa por botar Para fora todos eles Porque todos eles Estão lutando Para aplicar nesse país Esse programa econômico Que é o que garante Essa ofensiva Do grande empresariado Contra os direitos E os interesses Da classe trabalhadora Do nosso país Essa é a realidade E o programa Que a Dilma Tentou aplicar É o programa Que o Temer Está tentando aplicar E a luta Que nós tivemos Que construir Para impedir A Dilma De aplicar Aquele programa É a que nós vamos Ter que construir Agora para impedir O Temer De aplicar Esse programa Mas por que Que eu dou importância A esse tema Eu queria voltar A essa questão Eu acho Alguém disse aqui Que o que nos indifica Todos nós nessa mesa É o fora Temer É a luta Contra esse governo Nesse sentido Isso está certo Nós achamos Como achávamos Que tinha que botar Para fora o governo Do PT Nós achamos Que tem que botar Para fora também o Temer Aliás Aquele congresso Corrupto todo Que está lá E que nós devemos Pelo menos Nesse momento Exigir a convocação De eleições gerais Eu não acho Os grandes empresários PSDB 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 PMDB Todos foram financiados Pelos mesmos empreiteiros Que estão presos Aí hoje Que roubaram O dinheiro público Então como é Que isso é Defesa da democracia Não é Agora companheiros E companheiros Por que é importante Esse debate Se todos nós Somos contra O Temer Se todos nós Somos contra A aplicação Desse modelo econômico No país Pergunto a vocês Por que que nós Não nos unimos Para lutar Para botar Para fora Esse governo Que está aí Para derrotar A reforma Da Previdência Para derrotar O ajuste fiscal Que está sendo implantado Nesse país Nesse momento E tomando Essa luta Como luta Da nossa classe Por que que eu estou Dizendo isso Por que companheiros E companheiras Se nós colocamos Para a classe Trabalhadora hoje A tarefa De se mobilizar Para derrotar O Temer Para voltar Dilma Sabe quando Essa mobilização Vai acontecer Da mesma forma Jamil Da mesma forma Valtinho Que a classe operária Não foi ajuste Para defender o governo Da presidenta Dilma Não vai ajuste Para defender a volta Dela Porque quer ver ela Pelas costas Pela traição Que ela fez Com todo mundo Então se nós Queremos de fato Defender os interesses E as necessidades Da classe trabalhadora Deixemos fora Quem já está fora E vamos lutar Para botar o resto Para fora Por que nós nos unimos Todos A CUT A CTB A CSP com lutas PCdoB PT PSTU PCB E vamos convocar Nesse país Uma grande greve geral Para derrotar A reforma da previdência Que está sendo proposta Para derrotar O ajuste fiscal Que está aí Para botar para fora O governo Temer Isso nos une E exigir convocação De eleições gerais No país Isso nos une Botamos para fora Todo mundo Derrotamos a reforma Da previdência O ajuste fiscal E eleições gerais No país Isso nos une Volta a Dilma Não Volta a Dilma Então Desde esse ponto De vista Eu queria terminar Aqui a minha fala Dizendo aos companheiros Que de fato São visões distintas Mas elas têm A sua importância Porque delas Nós vamos extrair As tarefas Que nós temos Pela frente Eu Diferente de muitos Companheiros Não vejo Um golpe Significa Uma mudança No regime Político do país E um retrocesso Nas relações De força Esse governo Anunciou dias atrás Que cortou Os convênios Para a construção Das moradias Minha casa Minha vida Entidades O MTST Deu um tranco Aqui na Paulista Ele voltou atrás Os servidores federais Fizeram uma plenária Marcaram uma greve Foi aprovado o aumento Do funcionamento No Brasil Esse governo É mais fraco Do que o anterior Agora Ele não vai cair sozinho E se deixar Se estabiliza E o plano dele É esse que foi dito aqui É aplicar Todo o modelo econômico Que serve ao grano empresariado Para poder superar A crise econômica Da ótica deles Agora Nós podemos derrubá-lo Nós podemos derrotá-lo Agora Deixemos de lado Dilma E o governo do PT Porque Dilma O governo do PT Fez com a classe Trabalhadora brasileira O mesmo que esse governo Está fazendo Então nos unamos todos Pelo fora até Messina Mas fora todos eles E convocação De eleições gerais no país Obrigado Bom vamos abrir as inscrições Agora Nós não temos Muito tempo Devemos ter 30 minutos Só para intervenções Do plenário E quem vier aqui Poderá falar aqui Ao microfone Terão dois minutos Para fazer Seus questionamentos Oi Boa noite Primeiro eu queria Agradecer o evento Que foi Está sendo muito bom A mesa foi ótima É muito bom ver Vários setores da esquerda Juntos e debatendo Porém 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 Com todo respeito E amor Eu queria fazer uma crítica Que essa mesa Embora muito qualificada Toma a mesa A lá Ministério Temer A minha sugestão É que vocês façam Como no meu coletivo Que todo debate É o mesmo número de mulheres E o mesmo número de homens Nós estamos para discutir Uma nova política E numa nova política Não dá para ter Num palco A única mulher que pisou No palco Foi para servir Isso não cabe mais Depois eu queria Queria perguntar Para o Edmilson A posição do PCB O companheiro do PCdoB Falou Que a Dilma Está se comprometendo A fazer novas eleições Isso para mim Me soa como um acordão E um acordão É continuar com a política De conciliação E a quem serve isso? O PCB Apoia Umas novas eleições Apoia a conciliação Como que Não só o PCB Mas a mesa Isso é um acordo Ou não é? Boa noite Eu queria fazer Duas perguntas Acho que a primeira É mais direcionada Ao Walter Pomar E talvez ao Jamil É o seguinte Eu estou com uma dificuldade Para ler a conjuntura E ter uma noção Do que pode acontecer Daqui para frente Mas vamos supor o seguinte Vamos supor Que os trabalhadores Consigam se organizar Muito bem E fazer uma forte Greve geral Eu não tenho notícia De uma tentativa De greve geral Desde 1995 Enfim E paralisa esse governo O Zé Maria Deu demonstrações Que esse governo É fraco E somado A essas mobilizações O Senado Seja obrigado Depois de 70 e 80 dias A ratificar O mandato Da Dilma Rousseff Para ela continuar governando Ou então Chamar eleições gerais Como quer Boa parte da mesa A pergunta Que eu faço É a seguinte A pergunta É principalmente Para você Porque eu sei Que você é um cara Da esquerda do PT Você acha Que o PT Adotar o comportamento De na hora Do sufoco Girar a esquerda Como um pêndulo Depois para tentar Governar Fazer a composição Com a direita novamente Ou ele aproveitaria A chance Que a população Teria dado a ele Para Governar Com clamor popular E não Fazendo presencialismo De coalizão Essa é a pergunta A segunda pergunta É direcionada Ao Edmilson Já acabou? Bom, desculpe É rápido É rápido A segunda pergunta É direcionada Ao Edmilson Eu esqueci de falar Ele é meu companheiro De partido Na disputa Na luta contra O governo Temer Como é que a gente Compõe Com os camaradas Do PT Eu não vou chamá-los De inimigos Elas são camaradas Apesar que eles Verem de políticas Como é que a gente Compõe Com os grupos Que vão defender Por parte do PT Porém Sem rebaixar O nosso programa E a nossa luta Pelos direitos Dos trabalhadores Acho que é isso Boa noite Eu queria fazer uma reflexão rápida Sobre a discussão do golpe Eu acho que A gente tem a definição Golpe quando você muda o regime Agora Quando você tem Uma coisa que pode chamar de golpe Vamos fazer uma festa lá em casa O cara não vai Você me deu um bom golpe Então vamos tomar cuidado Com a palavra golpe Sabe por quê? Porque A gente não chamou de golpe Quando colocaram Feliciano Quando colocaram Feliciano Quando colocaram Feliciano A gente não chamou de golpe Com os LGBTs Quando as pessoas não têm casa A gente não chama de golpe Quando você coloca O que a Dilma fez E o PT fez Com o Exército Para poder barrar a greve Dos petroleiros Para derrubar A venda De libra A gente não chamou de golpe Então acho que é muito importante A gente fazer a reflexão E eu queria que os camaradas Falassem sobre isso Sobre a postura Do governo do PT Que foi nas repressões da Copa Desde as repressões da Copa Que é mais recente Para a galera Até a lei antiterrorista Que foi votada No final do ano passado Essa lei antiterrorista Ela ataca O movimento Que a gente hoje Quer criar Por sinal A gente deu um ponto Para lá Para proibir a gente Fazer as nossas próximas manifestações Então Como a gente pode dizer Que esse PT Nos fortalecia Que era nosso aliado Sendo que nos atacou E aí eu queria apontar Na parte de A perseguição que teve Do Exército Da polícia E de toda a intervenção Contra o movimento Que você levantou contra ele Acho que é isso Boa noite Meu nome é Luiz Roque Eu gostaria de fazer Duas perguntas Mais ou menos objetivas Primeira para o Zé Maria Eu acompanho bastante As publicações do PSTU também E de acordo com a fala dele Eu sinto um pouco De falta Às vezes da crítica Ao Poder Judiciário Eu concordo que O Executivo Também não me sinto representado Pela Cátia Abreu E pela história Dos ministérios Do PT E o Congresso Nem se fale No entanto Também Acho que a gente tem que pensar Qual é o papel E para quem que joga o papel Do Sérgio Moro Vazando o áudio E o Jornal Nacional Chamando para manifestação E os ministros do STF Que rasgaram Todo o garantismo penal Que os movimentos sociais Da esquerda Lutam para conquistar No país Em torno de objetivos Muito concretos Da política nacional Do espectro político nacional E a segunda pergunta É para o Walter Ele colocou aqui Uma visão De autocrítica Ao PT Ao setor majoritário Do PT Pelo que eu entendi Da fala dele Acompanho também bastante Nas redes sociais Mas eu queria Saber qual é a posição Pessoal dele E desses setores Como ele colocou aqui Críticos Que fazem autocrítica Dentro do PT Do PT Passar a apoiar Candidaturas Mais à esquerda Nas eleições municipais Mesmo em 2018 Você tem Candidatura forte Vai ter candidatura forte Do PSOL Lá em Porto Alegre Vai ter candidatura forte Do PSOL No Rio de Janeiro Ontem A gente teve a oportunidade De ouvir aqui O Ciro Gomes Está se colocando Claramente Como candidato Tentando mobilizar Forças nacionais Para a eleição de 2018 E eu queria saber Qual é a sua posição Sobre o PT Deixar de ser protagonista Aceitar ser liderado E um pouco Eu me incomodo um pouco Às vezes Essa posição de monopólio Da liderança da esquerda Que o PT Passou a ter Porque governou Durante mais de 10 anos É verdade Porque se construiu Esse processo Desde a década de 80 Só que isso se esgotou bastante E eu queria saber Como é a posição do Walter Disso Um novo papel do PT Que não seja a liderança Muito obrigado Boa noite a todos e a todas Falo aqui Não só como um questionador Um perguntador À mesa Mas como membro Da organização também E a organização do evento Segundo Salão do Livro Político Assimila na íntegra A crítica feita aqui Pela companheira De que não tem Nenhuma mulher na mesa Vamos tentar resolver isso Para uma outra edição Do Salão do Livro Político Mas isso mostra também Um pouco o seguinte Não foi por falta de tentativa Isso mostra um pouco De que Existem muitas mulheres Nos partidos de esquerda No Brasil Porém elas estão ainda Desproporcionalmente Entre base e direção Isso é um problema Que a esquerda brasileira Vai ter que resolver E vai ter que ser Muito para já Muito para logo Só que tão logo Que também a gente Não conseguiu resolver Esse problema na mesa Com os dirigentes Que estão aqui Presentes nessa mesa Não há nenhum elogio A essa situação Que a gente está Mas a gente tentou Não conseguiu Infelizmente A gente tem uma mesa Só de homens Mais indo à pergunta No Salão do Livro Político Na primeira edição Do ano passado Dez meses atrás Eu fiz uma pergunta Para a mesa Correlata essa Que era um dos partidos E vou fazer a mesma pergunta Que é o seguinte Considerando Que a gente Enfrenta hoje Uma ofensiva reacionária Considerando que a gente Tem um monopólio da mídia Que existe Uma ditadura pentecostal Lavando os cérebros Por aí No povo Inclusive Na classe trabalhadora Como dito aqui Qual é a materialidade Considerando também Que os nossos movimentos sociais Chegam até um certo patamar De mobilização Qual é a materialidade Da tática Como fazer Que Abrindo parênteses As pautas negativas A gente consegue resolver muito bem Todos aqui lutaram Contra a ditadura militar Abaixo a ditadura Contra O neoliberalismo Fora FHC Agora estamos juntos De novo No Fora Temer Essas são as pautas negativas A pauta positiva É que é o problema Como fazer O que fazer Chegar onde Com quem E quando Essa Essa é a Essa é a minha pergunta Qual é a materialidade Da tática Que cada um de vocês Está propondo Para as soluções Da crise política brasileira Boa noite A todos e a todas Bom Primeiramente Meu nome é Thiago Primeiramente Primeiramente Gostaria de dizer A questão do PT O PT Ele se voltou Mais às bases Às ruas Agora Depois que teve um problema Tivemos diversos problemas 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 causados pelo PT Porque o PT Eles dizem que Colocaram muitas pessoas Na universidade Sim Colocaram Em instituições privadas Nunca houve um investimento Tão grande Nunca Nunca teve um investimento Grande No público Porque assim Um governo que eu entendo Por socialista Do trabalhador Ele tem que abolir A propriedade privada Né E Em segundo lugar Assim Falou-se muito Em questão das mudanças Né De mudanças De pautas Faço A minha pergunta Do camarada Como a gente Vai fazer Essa mudança Como a gente Vai atingir O trabalhador Né Tendo em vista Que o trabalhador Ele tem um pensamento Totalmente monopolizado Pelos grandes meios De comunicação Que representam A grande burguesia Obrigado Obrigado Boa noite Eu me chamo Ana Eu queria corroborar A crítica da companheira Em relação à mesa Queria dizer que é muito importante A assimilação Pela organização Do evento Queria dizer também Que o PSTU Foi o partido Na eleição passada Que menos teve Que mais teve candidatos Mulheres, negras e LGBT E menos percentual De candidatos laranja Acho que isso é Não resolve o problema da esquerda Ainda é muito grave A participação E a falta de mulheres Nos espaços de direção Acho que essa é uma luta nossa Também da esquerda Queria fazer uma pergunta Ao conjunto da mesa Uma mais dirigida Ao Walter Pomar Que ele apresentou Uma visão Do ponto de vista dele Mais Autocrítica do PT Eu acho que o PT Começou a autocrítica Muito mal Porque Trabalha com a política do golpe Mas nas eleições Para os municipais A própria direção nacional Autorizou a coligação Com o PMDB E o PT O que eu queria perguntar Para vocês é Se eles são golpistas Por que é que autorizou a aliança Depois eu queria perguntar Para o conjunto da mesa Eu acho muito importante As eleições gerais agora Acho que é muito importante A gente trabalhar Para não ter corruptos Nas listas E para não ter financiamento privado Mas eu acho Que essa massa política Que está aqui Tem grande presença Das mulheres Dos jovens Precisa discutir Qual a saída Para o país Em nível mundial Além das eleições Qual é a nossa tarefa O que mais nós podemos fazer Não foi as eleições Que derrubaram a ditadura Foi a organização da CUT E dos trabalhadores do ABC Junto com os bancários E professores Especialmente em São Paulo E os estudantes Que ajudaram a derrotar a ditadura Qual é a nossa tarefa Para construir essa nova sociedade Qual é a nossa tarefa Que se opõe A conciliação de classes Acho que essa é um pouco A reflexão Que a gente deveria fazer aqui Boa noite Eu não falo muito bem em público Eu estou achando Esse microfone no pedestal Uma coisa super opressiva Gostaria que também Ficasse uma sugestão Que tivesse outras formas De se colocar para a mesa De forma alguma Eu consigo ouvir Essa banca falando Parte dela E entender que O governo que fez Grande parte de nós Estudantes Acessar a universidade Tem alguma semelhança Com o governo do Temer Assim Em muitas medidas Não dá para falar Que é a mesma coisa Senão você cai naquela crítica De que é tudo farinha Do mesmo saco E não é Tem até alguns que são Mas nesse caso não é Eu vi muita gente falando Rua em muitos momentos Mas eu gostaria de ver Vocês tesserem a crítica Aqui também É bem difícil estar aqui Quantas eleições gerais Eu não entendo E eu não concordo Mas eu gostaria de ouvir A posição de vocês Sobre Convocar eleições gerais Agora Não é falar Que eu que fui para a rua Me manifestar A pedido da democracia Não é meio me chamar de trouxa Porque eu fui pedir A volta de um governo Que eu elegi Então eu estou chamando Eleições gerais agora E eu fui para a rua Não sei Acho que é uma questão Eu estou pensando sobre isso Até o momento eu sou contra Obrigada Opa, tudo bem? Minha pergunta Ela é direcionada Ao Zé Maria Uma questão Eu vejo Talvez seja Eu vejo um problema Talvez na pauta Eu sou um militante do PCB Mas eu vejo um problema Na pauta específica Falando de fora todos Essa pauta Ela personaliza Em um congresso Uma possibilidade Ao meu ver Ao meu ver Uma possibilidade De que lá Após uma troca De seus governantes Que eles não sejam Vinculados à burguesia Eu vejo uma dificuldade Nisso Vejo uma dificuldade De eleger Especificamente Falar assim Esses são os nomes Dados dos nossos inimigos Porque a gente tem que lembrar Que Atrás deles Existem instituições grandes Grandes burgueses Exploradores De trabalhadores Esses caras Tem uma estrutura maior deles Apoiados Por outras instituições Então eu vejo até um problema Eu gostaria que você explicasse melhor isso Sobre essa questão Talvez eu sinta um pouco De personalismo nisso Mas eu gostaria que você Me elucidasse isso Muito obrigado Boa noite A todos e todas aqui Meu nome é Henrique Eu gostaria de fazer uma pergunta Acho que é mais direcionada Que é o Jamil Diante do raciocínio Que a gente sofreu Um golpe de Estado No nosso país E que a gente teve Um brusco rompimento Com a legalidade democrática Com ambas as casas Do Congresso Nacional Admitindo O processo de impeachment Eu acredito Tendo a acreditar Que um plebiscito Convocado Para restaurar E se utilizar Da única instituição Da nossa democracia Que é o voto popular Para recobrar E retornar Trazer de volta A legitimidade democrática Para a nossa política Eu tenho algumas dúvidas Assim Vamos supor que a Dilma volte Que a gente consiga reverter Os votos no Senado O que seria A pergunta Que a gente faria No plebiscito Seria pelo O povo iria às urnas Decidir se é Fica a Dilma Ou se a gente Convoca uma nova eleição Se essa nova eleição Vai eleger Apenas um presidente Para os próximos Dois anos De mandato Dois anos e meio De mandato Não sei quanto tempo Transcorreria Esse processo de plebiscito Próximos dois anos De mandato Que ainda restam Dessa Dessa Atual magistratura E também Eu andei lendo Algumas coisas Que dizem que o golpe Ainda pode Pode estar em curso Por conta desses áudios Que foram vazados Que agora atacam Diretamente Os principais articuladores Do golpe O Juca Meio que admitindo Que o golpe era Para parar as operações Da Lava Jato Se é possível Que outros partidos Que se articularam Nesse movimento Continuem operando o golpe Para que a gente Chegue num cenário Onde nos últimos dois anos A eleição Seja indireta Para o presidente Da república E aí Talvez para a mesa inteira Se isso já foi ponderado Como que seria esse cenário Quem seriam talvez Os possíveis nomes Para essa eleição indireta Acho que é isso Muito obrigado Boa noite Eu queria fazer Uma pergunta Sobre segurança pública Porque durante o governo Do PT A população carcerária Mais que dobrou E a guerra As drogas Continua matando gente Na periferia Todo dia Então eu queria saber Qual a postura De cada um Sobre O sistema carcerário E possíveis soluções Para isso Obrigada Bom Última pergunta Será do nosso companheiro Que está se apresentando agora Boa noite pessoal Meu nome é João Acho que uma pergunta Mais geral Para trazer uma reflexão Sobre uma questão Que até foi levantada Em alguns momentos Mas que eu queria Que fosse mais desenvolvida Porque assim A gente vê que Nesse último período Os governos Liderados pelo PT Tiveram uma série De contradições Que a gente tem que considerar Tiveram conquistas sociais Importantes também Com cotas nas universidades De democratização Do acesso A universidade pública Mas também Pelo FIES Na universidade particular também Que é um tema polêmico Enfim E que nesse momento agora Com essas contradições A gente vê setores Como a Rede Globo Eduardo Cunha Bolsonaro Que organizaram Um golpe no país Para derrubar Esse governo Para alguns Era um governo Que servia integralmente Aos interesses Do grande capital Da burguesia Mas por que então Que esses setores Essa é a pergunta Por que todos esses setores Se unificaram Para derrotar Esse governo Então Essa pergunta em especial Para aqueles que Fizeram como se fosse A mesma coisa Se não há diferença nenhuma Entre um governo Temer E um governo Dilma Então por que tirar a Dilma Se a Dilma já estava Resolvendo o problema Do grande capital Então E aí nesse sentido Colocar uma reflexão De autocrítica Para a esquerda Para a gente pensar Será mesmo Que a palavra de ordem Naquele momento A véspera Da votação Do impeachment No Congresso Nacional A esquerda Os partidos de esquerda Deveriam estar levando A pauta de fora a Dilma Naquele momento Isso nos ajudava em que? Se era para fazer Esse governo Que está com proposta Como desvincular O orçamento da educação Nós que somos estudantes Desvincular o orçamento Da educação Não é só A corte De um ano É você acabar Com uma estrutura De financiamento Da educação pública No país Então a gente tem que Entender que a gente está Em jogo Com a disputa estrutural Da sociedade brasileira Então mais ou menos Por aí Essa questão Que ele coloca Bom, agora O Zé começa Fazendo a resposta Em cinco minutos Com um minuto E o aviso Tá? Ok Vai ter que ser rapidinho Então, gente Eu queria primeiro Assimilar a crítica Que o companheiro fez Em relação A questão dos partidos Eu acho que Há esse problema Na esquerda O nosso partido Tem uma luta grande Em relação a isso Mas O fato de que nós Temos aqui Cinco representantes De partidos de esquerda Os cinco Serem homens Não é só coincidência Então eu acho Que todos nós Temos que refletir Sim sobre isso Eu aceito Não só a crítica Da companheira Como a do companheiro Da organização Aqui do Sobre o tema Esse A última pergunta Do companheiro Que tem a ver Com o problema Do golpe Ou Da necessidade De uma alternativa Que seja contra todos eles Veja A razão pela qual Foi votado o impeachment No Congresso É a mesma razão Pela qual Jamil está dizendo aqui Que é necessário Fazer um plebiscito Para chamar novas eleições Presidenciais Sabe por quê? Porque a Dilma Não tem mais condição De governar Até o começo Desse ano Todo o grande empresariado Basta ver A própria Fiesp Que agora está nessa campanha No começo do ano Fez uma nota Dizendo não Tem que ter estabilidade No país Para parar A confusão Que estava no Congresso O grande empresariado E os banqueiros Desse país Apoiaram a manutenção Do governo do PT Enquanto o governo do PT Tinha condição De tentar Governar o país E aplicar o ajuste fiscal Quando ele perdeu Essa condição Ele perdeu a serventia Entrou o Temer Para tentar fazer a mesma coisa Vamos ver se ele dá conta Agora Por que o governo do PT Perdeu essa condição? É porque a burguesia Deixou de apoiar? Não É porque ele perdeu A base de sustentação Porque houve uma ruptura Da sua base social E essa ruptura aconteceu Porque o governo do PT Desde as eleições de 2014 Dando sequência Aquilo que tem sido O modelo que o partido Aplicou Desde que está no governo Em 2003 Intensificou os ataques Aos direitos Da classe trabalhadora Correspondendo A intensificação Da crise econômica No país Então Desde esse ponto de vista Companheiros e companheiras Esse é o quadro Há setores do PT Hoje que defendem A convocação De eleições presidenciais Por duas razões Primeiro Nem os companheiros Acreditam no problema Do golpe Desculpem gente Mas a Dilma Saiu daqui Foi para os Estados Unidos E botou o tema No lugar dela Em pleno processo De votação Do impeachment Na Câmara Ela deixou Golpista No lugar dela Depois o PT Acaba de aprovar A autorização Para que em lugares Do país Não, eu respeito Não tem nenhum problema Respeito a opinião De todos O próprio PT Acabou de aprovar A autorização Para que se faça A aliança com o PMDB Em algumas regiões Então o que significa isso? Se nenhum partido Acredita Eu vou acreditar nisso? Na verdade o que houve Foi uma movimentação Que tem a ver com isso Com a resistência Dos trabalhadores Contra esse governo Que levou ele a perder A condição de governar E nesse sentido Perdeu-se em serventia Agora, qual é a tarefa Que está colocada para nós? Lutar para botar de novo Esse governo lá? Para fazer o que estava fazendo? Essa é a discussão Essa é a diferença Que nós temos Se vocês forem Para a porta de uma fábrica Hoje perguntar O que os operários Pensam do governo do PT Vão ouvir Vai na periferia Dos grandes centros urbanos Com a população mais pobre Vê o que essas pessoas Pensam do governo Que estava lá É a mesma coisa Que pensam do governo Que está aí agora Porque não é que as pessoas Não é que as pessoas Acham que o Temer É melhor do que a Dilma Acho que é a mesma coisa Basta ver as pesquisas De opinião Agora, a tarefa nossa Companheiros e companheiras A tarefa nossa Nesse sentido É sim construir Uma alternativa Que seja da classe Trabalhadora na esquada A solução dos problemas Da nossa classe Não estavam no governo Da Dilma E tampouco na volta Do governo da Dilma E tampouco nesse governo Que está aí E a esquerda brasileira As organizações Da nossa classe Tem que ter a ambição Que eu acho Que é uma ambição mínima De construir Nesse momento Que o nosso país vive Uma alternativa Que seja da classe Trabalhadora Então, quando eu proponho Aqui uma unidade Com todas as organizações Da esquerda Para nós construirmos Um processo de mobilização De massa no país Em defesa das bandeiras Da classe trabalhadora Para botar para fora O governo que está aí Para exigir a convocação De eleições É para unir a classe Trabalhadora Em defesa dos seus interesses Agora, desculpem Os interesses da classe Trabalhadora Não estão expressos Nesse governo Tampouco estavam no anterior Tampouco estavam no anterior Então, qual é o problema? As eleições São solução Para tudo que está aí? Não Nós sabemos que não Mesmo que as eleições Que a gente possa realizar Num segundo momento Num desdobramento Dessa crise Sejam eleições Com regras distintas Dessa nós sabemos Que o poder econômico Controla as instituições Nesse país Portanto, nós O PSTU Acredita que a solução De fundo para os problemas Da classe trabalhadora brasileira Está aí No processo de lutas Que nós temos que travar Por isso a greve geral É tão importante Nós temos que construir Uma alternativa de governo Da classe trabalhadora Sem patrões Apoiada em conselhos populares E não nesse Congresso Nacional Que está aí Essa instituição Que aí está Da mesma forma Que a instituição Do judiciário Que me perguntaram aqui Não vai trazer nenhuma solução Para a classe trabalhadora O Congresso Nacional Que aí está Seja qual for a composição dele O judiciário desse país Seja qual for a sua composição São instituições Voltadas para perpetuar A dominação Da burguesia Sobre a classe trabalhadora E sobre o povo pobre desse país Então não está nessas instituições A solução dos nossos problemas Está na nossa luta E na nossa organização É dessa forma Que o PSTU vê O cenário nacional Portanto Esse é Digamos assim O diferencial Que nós temos Com os camaradas Obrigado gente Companheiros Eu fui deputado federal No primeiro governo do Lula E fui da CPI do Correio Aquela do Mensalão E ficava 12, 14 horas lá sentado Eu não queria dar brecha Minha interpretação Que eles queriam dar um golpe Tirar o Lula na marra E não tiveram condições de tirar Mas quem for nos anais Lá companheiros da mesa E companheiros do plenário Vão ver que teve proposta Para extinguir o PT Para extinguir o PT Eu fui apresentado aqui Como do Partido Comunista do Brasil O PCdoB Desde 1968 Então Eu tenho partido Não sou do PT Mas eu sou político Sou político Então Para mim é importante Que exista o PT E eu me pronunciei na hora Lá estava registrado Está registrado nos anais da Câmara Você entende? Quer dizer E nunca concordamos com a extinção De partidos políticos Não resolva o problema Da nossa luta Permitindo que se extinca Muito bem Aí Eu quero dizer o seguinte Eu acho que fez bem uma pergunta Aqui de um companheiro Que eu não sei o nome Não conheço Eu falo assim Bom Mas se a Dilma é igual o Temer Por que que fizeram tanto esforço Para tirar a Dilma? Não é mesmo? Não é verdade que o povo brasileiro Estava rezando para a Dilma sair Foram milhões na rua Para defender a Dilma Sabendo o que que significava esse governo São vitórias parciais São vitórias limitadas Mas teve vitórias Teve liberdade Teve democracia para o nosso povo Companheiros Teve fortalecimento do Estado Nacional Teve fortalecimento O Brasil passou a ser uma nação mais respeitada O Banco Nacional de Desenvolvimento Social BNDES Passou a ser um instrumento Agora essa Silvia entrou Uma neoliberal radical Já está enxugando o papel do BNDES Então Tinha um sentido desenvolvimentista Com defeitos Com dificuldades A correlação de forças difícil Mas tinha O meu partido participou desse processo O tempo todo Você entende? O povo não teve benefício? Teve A Dilma tentou segurar direitos O tempo todo O primeiro mandato dela Ela fez o que pôde Para não deixar a crise Que estava já com certo grau de profundidade Não atingir as políticas sociais O Bolsa Família E etc Companheiros Eles entraram agora O povo clama por saúde Eles querem desvir Tirar a obrigação constitucional De aplicação do porcentual na saúde O povo clama por melhor educação Então eles querem tirar a obrigação constitucional De orçamento para educação O povo clama por casa E eles estão enxugando Diz que tem que enxugar os gastos públicos Não enxugam, companheiros O lucro dos banqueiros Cada vez está maior Não é isso que eles fazem Eles vêm para cima dos direitos do povo Das conquistas do povo Agora eu já vou terminar Queria dizer para os companheiros o seguinte Quando tentaram prender Quando prenderam o Lula Prenderam Aquele negócio é coercitivo É prisão Se ele falasse que não ia Ele era algemado E ia do mesmo jeito Eu fui lá no Em Congonhas Estava lá o professor Luizinho Eu cheguei Estava nós dois lá E um monte de De cara querendo invadir Onde estava o Lula Para pegá-lo Era um povo de direita Você entende? Depois disso, companheiros Depois disso O povo Acendeu Os setores democráticos Todos acendendo Essa é a nossa luta Com as nossas virtudes Os nossos defeitos Nós precisamos Defender Encerrando Nós precisamos Devolver O direito do povo Colocar Na direção do país Aquilo que o povo quer Eles tiraram esse direito Com o povo Nós não podemos aceitar Um negócio desse Nós não aceitamos No tempo dos generais Nós vamos aceitar agora Por isso que nós propomos Porque a eleição Está prevista Para 2018 Só consultando o povo Se pode antecipar O povo pode antecipar Aí o povo tem o direito De novo De eleger o presidente Por que eleger Só o presidente Por que você vai Você vai propor Para esse congresso Votar só para ele Para ele ser substituído Ele vai votar contra Ele pode votar A favor De uma nova eleição Para o presidente Porque o Temer Não está dando certo A Dilma Eles não queriam Mas eles falam Não Vamos concordar Para a coisa não azedar mais A gente concorda com isso E convoca a nova eleição E nós ganhamos Aí Meu companheiro aqui Zé Maria Vai ser candidato Né Zé Maria É oportunidade Né Quer dizer Nós vamos fazer uma frente Nós vamos fazer uma frente Luiz E tem primeiro e segundo turno Nós vamos fazer uma frente Que nós podemos Né Unir certos setores No primeiro turno Mas podemos Com esse compromisso Transformador De reformas estruturais De mudança do Brasil Não é para devolver o Brasil Para o PMDB Para essas oligarquias Para esses Grupos pentecostais Eu fui encerrando Eu fui lá na frente Da casa do Lula Porque queriam invadir O prédio dele E eu Fui lá De madrugada Para ajudar A segurar o Rojão Eu nunca consegui Desde estudante Eu nunca consegui Ficar Quieto Diante De uma injustiça De uma luta De um companheiro Vereador Lá em Diadema Que ele foi pegar Um objeto E a bomba estourou E ele perdeu a mão Eu fui dentro Ele era do PCO Uma coisa assim Eu fui dentro Da cela Para ajudá-lo Eu era deputado estadual Na época Fui dentro da cela Ajudá-lo Fizemos uma passeata Com os companheiros do PCO E outros De baixo de chuva De dois, três quilômetros Então eu sou assim A minha vida foi assim Então eu fui lá Esses covardes Não vão invadir aqui O pau come Acontece o que acontecer Nós não vamos deixar Você entende? Bom Eu conversei Por que que os trabalhadores Não faziam uma greve Por que que não ia na anchieta Fechar Os companheiros da direção Do sindicato Falaram Nós estamos tentando Mas a situação Não está Nós não estamos conseguindo Quer dizer Porque o companheiro Fernando Garcia aqui Falou o seguinte Que o monopólio da mídia Lavou os cérebros E lavou dos trabalhadores também Porque nós fizemos Contra a política neoliberal Que eles estão implantando Nós fizemos greve de metrô Nós fizemos greve de metalúrgico De petroleiro E dessa vez Em tudo o que aconteceu Eu vou falar que são pelegos Isso Não É que a situação é dura É difícil Os trabalhadores agora Que vão ser atingidos Nos seus direitos básicos Nós vamos conseguir levá-los para a rua Agora vai ferver Vai ferver Se eles estão achando Que vão engambelar o nosso povo Explorar o nosso povo Destruir o nosso país Entregar para as multinacionais E para banqueiro Eles estão muito enganados O povo brasileiro Nunca se acovardou Se sacrificou Foi para a guerrilha Fez o diabo Nunca se sacrificou Nunca se acovardou E não vai se acovardar agora Nós vamos todos encontrar Nas trincheiras Contra a reforma da previdência Contra a mudança do salário mínimo Contra tudo Que eles querem fazer De covardia contra o povo Um grande abraço Até a próxima batalha Pessoal A narrativa que o Zé Maria Nos apresentou aqui É bem clara Tem dois blocos Ambos expressam o interesse da burguesia Um bloco é liderado pelo PT Outro pelo PSDB Um é a continuidade do outro O Temer faz o mesmo Que a Dilma já estava fazendo Da continuidade Ele aqui nos poupou Falou metaforicamente Mas é mais ou menos A visão que ele tem Sobre o governo Chaves Sobre o governo do Mujica Sobre o governo Todos os governos de esquerda E progressistas da região São isso Na opinião dele Ele citou aqui Para sustentar a opinião dele Uma frase do Lula Que nunca os ricos ganharam tanto A frase tinha um outro lado Ele dizia Nunca os ricos ganharam tanto E nunca os pobres melhoraram tanto de vida É bom lembrar disso Porque essa é a contradição Deste governo de conciliação de classes Que foi conduzido Pelo partido do qual eu faço parte Não é só os ricos que ganharam Amplos setores populares também melhoraram de vida E é isso que explica quatro vitórias Em eleições presidenciais seguidas Ele diz Não tem golpe O caso para mim é de uma simplicidade banal Assim Impeachment prevê crime de responsabilidade A Dilma não cometeu nenhum crime de responsabilidade Eles forjaram Um pretexto falso Para uma maioria de direita No congresso nacional Derrotar Está certo? Um projeto de... Ele fala Não, o Temer já estava lá É verdade Essa conta é nossa Mas também é verdade Isso cada um de vocês está percebendo Que o que o governo Temer está fazendo Vai muito além Das piores concessões feitas Nos piores momentos Dos governos encabeçados pelo PT E é isso que a média do povo Já está se dando conta Eu acho que a posição do Zé Maria Amacia Amacia com a direita Quando fala que não tem golpe Amacia com a Lava Jato Que é um não assunto para ele Está certo? E eu quero falar muito franco Essa linha do fora todos Não vai resultar Numa vitória da esquerda revolucionária O fora todos Se ocorrer Vai ser na linha Fora todos os políticos E venham aqueles que são capazes De limpar o Brasil Os milicos Esse é o caminho que vai ser levado O que eu concordo com ele Nós perdemos a maioria Na classe trabalhadora Nós, o PT E infelizmente Nós, a esquerda Perdeu maioria E essa conta Tem que ser Paga pelo PT Porque o governo Do meu partido Nesse quarto mandato Provocou desemprego Esse é o problema principal Os outros problemas Existem Mas o problema principal É o problema do desemprego E por isso Eu Não faço aqui Não estou fazendo a crítica Da maioria do PT Estou fazendo a autocrítica Do PT Do qual eu faço parte Do qual eu faço parte E dentro do PT Cada um responde pela sua parte Mas do ponto de vista público É o conjunto do PT Não é só um setor ou outro Sou contra A proposta de plebiscito Para o povo Decidir, etc Por que? Primeiro Porque isso enfraquece A disputa Que nós estamos travando No Senado Para reverter o impeachment Porque se o governo Foi afastado Por um golpe O governo legítimo O governo eleito pelo povo Por que que nós Agora vamos dizer Que ele não é bem legítimo assim Não é bem legal assim José Maria tem razão Quando ele critica aqui Óbvio Então eu sou contra essa posição Segundo motivo É o mais ainda É porque esta pode ser a saída Que a direita queira Para se livrar de dois problemas O mesmo problema Que o nosso amigo aqui tem A direita também tem A direita sabe Que o governo Temer é frágil Não quer a volta da Dilma Está certo? Não quer a volta da Dilma E pode agarrar essa proposta De novas eleições Como uma aparência democrática Porque eleições antecipadas Neste ambiente Não serão democráticas Quem quiser acreditar nisso Acredite Então eu não sou favorável A isso Acho que Se o impeachment For aprovado no Senado Aí sim a esquerda Vai ter que decidir Como abreviar o mandato De um governo golpista Agora abreviar o mandato De um governo legítimo Eu não estou disposto A defender Em relação ao PMDB Companheira que perguntou Tem toda razão O Diretório Nacional do PT Errou Em aprovar Que só pode Perdão Que não pode fazer aliança Com candidatos golpistas Ou que apoiaram o golpe Nós defendemos Que se aprovasse Proibição de aliança Com partidos golpistas E a votação Foi 42 a 35 Isso ajuda a responder A questão que foi perguntado O PT pode girar para a esquerda? Depende Se esses 35 virarem maioria Pode O partido está muito dividido Foi convocado agora O encontro nacional do PT Vai ser em dezembro A eleição dos delegados Em novembro E o pau está comendo É público Tem uma divergência de fundo Que vai ser resolvida Na disputa política O que vai dar Eu não sei Eu sei qual é a posição Que eu defendo E que eu vou lutar Para que seja Vitoriosa O PT aceita Deixar de ser protagonista? Depende para quem Porque uma coisa É o que se diz aqui Que é Deixar de ser protagonista Para candidaturas de esquerda Outra coisa É quando a imprensa Cobra deixar de ser protagonista Para o PT Deixar de ter candidatura De esquerda E apoiar o Ciro Gomes Que me desculpem Os que adoram ele Não é meu candidato A presidente da república Está certo? Não é meu candidato A presidente da república Com muito respeito Mas é um bom aliado Na luta contra o golpe Ponto Então essa coisa De deixar de ser protagonista Precisa ver para quem Porque este foi o discurso Inclusive para fazer crescer Dentro do PT O aliancismo Que deu no que deu Então a questão é Com que programa? Que tipo de programa? Deixar de ser protagonista Em favor de uma frente de esquerda? Estou de acordo Em torno de uma frente De centro-esquerda Já não me parece Uma boa solução Ah, com certeza Nós apoiaremos o Zé Maria Se ele lutar contra o golpe Porque se ele não luta Contra o golpe Não tem apoio ao Zé Maria Por fim Tem risco Tem risco Tem risco da Dilma Voltar à presidência Da república E aplicar o mesmo programa Que ela aplicava Antes Está certo? Tem Tem As pessoas têm o direito De ficar desconfiadas? Tem Aliás, nós falamos isso Para ela Por isso é que A Frente Brasil Popular Propôs E ela aceitou Que se divulgue Um compromisso político Em que se reconheça O erro que foi cometido Nesse mandato Que já foi aqui Tantas vezes criticado Eu acho que as pessoas Têm o dever E o direito De serem desconfiadas Porque o que foi feito Neste segundo mandato dela Estou encerrando Foi Uma coisa Trágica Trágica O O O O meu amigo aqui Ele é light Ele fala Está difícil A classe trabalhadora Está difícil O problema é o seguinte A classe trabalhadora Não é burra A classe trabalhadora Se mobilizou Para eleger a Dilma E O que a Dilma Fez no segundo mandato Foi errado E nós temos que dizer isso Sem ter vergonha Nós Derrotamos a Marina Derrotamos o Aécio E chamamos o Joaquim Levi Para ser ministro da fazenda Vamos combinar Está errado isso E o PT tem que dizer Que está errado isso Aliás o PT disse Aprovou uma resolução Em fevereiro desse ano Dessa vez por 100% Da direção nacional do PT Dizendo Foi errado o que foi feito Foi errado o que foi feito As pessoas vão ter que avaliar Se vale a pena acreditar nisso ou não Se isso vai ser um estelion Isso é uma decisão Que as pessoas vão ter que ter As pessoas tem que jogar claro E eu insisto Eu acho que é uma coisa Que eu aprendi há muitos anos É que a luta política Não é assim Os mocinhos do nosso lado E os bandidos do lado de lá De lado de cá Só os justos E do lado de lá Só os injustos A desconfiança política Organizada Faz parte da vida política Então Aceito as críticas São necessárias A desconfiança é necessária Agora O que eu não estou disposto a aceitar E isso é minha divergência fundamental Com Zé Maria É Tolerância E complacência com a direita É golpe É fora temer E temos que voltar Para a presidência da república Quem o povo elegeu Ponto Muito obrigado Foi errado Aliás a bancada do PT no Senado Votou contra A bancada do PT no Senado Votou contra Desculpa Perdão Foi errado A presidenta Dilma Ter encaminhado A lei antiterrorismo E a bancada do PT no Senado Votou contra Pelos motivos óbvios Essa lei é contra nós É isso Aliás a posição do PT Oficial e por escrito É que ela tinha que ter retirado A proposta Essa é a posição do PT E se as pessoas querem debater Tem que parar A achar que tudo é uma coisa só Tem que prestar atenção Nas divergências que existem Porque tem disputa Como tem aqui Tem no PT Tem no governo É contraditório Bom, eu vou tentar Responder sinteticamente Ao conjunto de Perguntas que foram feitas Primeiro Aqui nessa mesa Tem uma coisa que une todo mundo Que é a questão De que todos nós estamos Contra esse governo Ilegítimo E usurpador Segundo Todos nós estamos Favoráveis A um processo Amplo de mobilização Dos trabalhadores E da juventude Para derrotar Esse governo No entanto A partir daí É que começam Exatamente as diferenças Da nossa parte Nós achamos Que O desfecho Desse processo Ele não vai se dar Nessas nossas discussões aqui O desfecho Desse processo Vai se dar Nas lutas das ruas Nas fábricas Nos campos Vai se dar Entre a juventude No local de moradia E no local de estudo É aí Que vai Se definir Qual vai ser O destino Desse processo Porque Eu não gostaria Que o destino Desse processo Fosse o Volta Dilma E ela aplicar O mesmo programa Que ia frustrar Ainda mais Mais uma vez Uma enorme Um enorme conjunto De militantes Que iriam Mais uma vez Ter que enfiar A viola no saco Frustrado E tal E isso Contribuiria Muito Para evitar Com que mais Novos Militantes Entrassem No processo No processo De luta A segunda Coisa É que nós Buscamos Uma saída Pela esquerda Uma saída Pela esquerda Significa o que? Mobilizar Os trabalhadores Organizados Organizar Os trabalhadores E a população Desorganizada Incentivar As ocupações E as lutas Nas ruas E por último Desenvolver Um processo De construção Da greve geral Ou seja Essas palavras De ordem Elas sintetizam Todo um caminho No qual Será necessário Desse nosso ponto de vista A construção A reconstrução De um outro bloco De lutas Que tenha Uma perspectiva Diferente Da perspectiva De conciliação De classe Nós queremos Um bloco De lutas Que indique Claramente Uma alternativa Para os trabalhadores Uma alternativa Que busque Um novo rumo Para o país Com relação A questão Das eleições Nós queremos Problematizar A questão Das eleições As eleições Na correlação De forças Que nós temos Agora Elas só vão Legitimar Todas as tramas E faças Que a direita Fez As eleições Ou uma Constituinte Ou um Plebiscito Elas só devem Ser feitas No momento Em que tiver Uma mudança De correlação De forças Porque essa mudança De correlação De forças Aí sim Vai apontar Uma outra Perspectiva Uma outra Alternativa E não vai Legitimar Tudo aquilo Que foi feito Até agora Portanto Nós achamos Fundamental Que se construa O bloco De lutas Para isso Ter uma iniciativa Muito importante Que foi feita No mês passado Que foi a construção Do bloco Da esquerda Socialista Com várias Organizações Políticas Movimentos Sociais E que está Aberto ao ingresso De outras organizações Nesse processo E além disso Também Nós gostaríamos De polemizar Um pouco Com o Walter Sobre essa questão Da nação petista Seria muito interessante E muito bom Que a nação petista Essa da base Essa que mantém A combatividade Que vai para as ruas No momento De maior dificuldade Como ocorreu No governo Dilma Que essa nação petista Ganhasse É o congresso Do PT Mas isso Está fora De perspectiva Essa nação petista De agora Ela é menor Do que a nação petista De 1989 Ela é menor Do que a nação petista De 2003 Quando o PT Ganhou o governo E se naquele tempo Ela não ganhou Como é que ela vai ganhar agora Então Não adianta A questão da vontade Eu respeito Toda a trajetória De luta Do camarada E que respeito As posições Que sempre Mantivaram coerente Com os trabalhadores Agora Nós não podemos Aqui Ficar Na ilusão De que vai ter Uma guinada Para a esquerda Do PT E de que ele vai Se reinventar E vai novamente Curar os seus problemas E a partir daí Então Um novo PT Agora socialista Agora querendo fazer As transformações Que ele não fez Nos 13 anos Que teve no governo Obrigado Bem Eu me sentei No local correto Aqui Mas não foi Não foi culpa Da organização A composição Na mesa É culpa Coletiva Nossa Aqui Já foi criticada Primeiro Eu acho que a gente Tem que começar Tendo uma humildade Na esquerda A gente tem uma mania Muito perversa De falar em nome Dos trabalhadores Assim Abusiva Nós somos pequenos Audaciosos E megalomaníacos Então a gente sempre Recorre Os trabalhadores Nós representamos Um segmento pequeno Nós do pessoal Estamos tentando Nos esforçar Para ser mais humildes Em relação a isso Diz o ditado Que diz que Quando a esquerda Está muito aquada Na correlação de imposto A gente fica mais audacioso Na época da ditadura A gente estava Na clandestinidade E propunha a revolução O nosso problema Não são os princípios Nos princípios A gente consegue Se juntar O problema É quando a gente Vai para a tática Entre o paraíso E o inferno Que a gente vive E eu queria falar Sobre isso É óbvio Que teve um estelionato Eleitoral Nós do pessoal Propusemos Nenhum voto No Aécio Não porque a gente Acreditava que a Dilma Ia fazer um bom governo Nós fomos oposição Ao primeiro mandato E o mandato do Lula Mas era pior O Aécio ganhar E numa conjuntura Que você não foi Para o segundo turno A ajudar o inimigo Não nos faz bem Bem Acho que Não vou Deixa eu ver Numa olhada aqui O Zé Maria vive Em outro mundo Diferente Do que a gente vive É a única explicação Lógica que tem É lógico Que tudo que ele falou Sobre a Dilma É verdade Faltou dizer o seguinte O tema É muito pior E nós fomos Para a rua Não pela Dilma Nós fomos Pela democracia Porque o tema Seria E está sendo pior E deixar Ser pior Para nós Trabalhadores É uma furada Ficar em casa Escondido Debaixo do tapete Vendo o circo Pegar fogo E não nos ajudar Na hora que a gente lutou Com que diálogo Tu acha que vai Estabelecer Não com a nação petista Os petistas São meio Megalomaniacos também As pessoas Que foram para a rua Não são na nação petista São setores progressistas Que inclusive Não concordam com o PT A maioria deles Eles foram para a rua Para defender Aquilo que o PT Não sustentou Tá Bem Então nós estamos Num momento De um retrocesso monumental Falado de continuidade É um negócio Totalmente absurdo E as pessoas sentem Isso Quem está no movimento social Quem está No conjunto Dos movimentos Sente o que é Que é o retrocesso O PT Fez poucas conquistas Fez muita conciliação Né Bem Eu gostei da autocrítica Do Walter Desconfio De que a força PDC Para ser um outro Que do PT Toda é Reduzida Eu desejo Boa sorte Eu prefiro Que ele ganhe Eu não desejo Mal para nós todos Ganhar a maioria atual É muito ruim Para a classe trabalhadora Bem O máximo Que eu posso fazer É desejar boa sorte Logicamente Que a gente sempre Trama para tirar As pessoas boas De lá Então eu não vou Também ser cínico Aqui dizer Que o pessoal Não tem Vontade De tirar Algumas pessoas De lá Que são mais À esquerda Que estão No local Errado Mas cada um Escolhe o local Que vai ficar E tem as suas As suas razões O que eu acho Que nos une Ainda é pouco E ficou claro aqui Combater o governo Temer Primeiro Nós não temos Uma coisa De considerar Legítimo O José Maria Não acha Que ele é Ilegítimo Acha que todos Eram ilegítimos Eu não entendo Direito assim A filosofia dele Porque significa Se ele é ilegítimo Eu não negocio Com o governo Eu fiquei Enfesado Com uma amiga Minha Que é Petista Que ficou Esperando ser Exonerada Para não ter Descontinuidade No governo Se eu estivesse No lugar dela Eu deixava Tudo em cima Da mesa E embora E não reconhecia Quem vinha me exonerar Não dava esse gostinho Para me exonerar Então O PT foi se acomodando Ao poder Que não conseguiu Nem romper direito Dentro do governo Quando os golpistas chegaram O Mercadante Teve a chance De assinar o Custo-aluno-qualidade De manhã Na quinta-feira Porque o PT Correu atrás Para fazer tudo Que não tinha feito Em dez dias Antes de cair E eu achava bom Porque quanto mais Problemas fizessem Para o tema Melhor para nós Porque a gente teria Armas para lutar Contra ele Para ele desfazer À tarde Ele foi convencido De que Era ruim Porque o Ministério Da Fazenda Que continuou Não mudou nada No Ministério Da Fazenda Convenceu O Mercadante Que ele não deveria assinar Porque poderia Causar um problema Se a Edmã voltasse um dia Ou Convencido ele De que era mal Para o país Porque ele estava Convencido do ajuste fiscal Então nós temos De fazer Mais do que Uma autocrítica Formal Nós vamos ter De reconstruir A esquerda Com quem topa Fazer governos Que não sejam De conciliação Agora Neste momento A pergunta E aí a divergência É o seguinte Com quem você dialoga As pessoas que foram Para a rua Contra o golpe Continuam Continuam Com muitas energias Continuam Muito mobilizadas Continuam Inclusive Acreditando Que é possível Reverter Eu não sou Tão crente Como as pessoas Eu participo De vários grupos Meu bairro Lá Em Brasília É um bairro De coxinhas E nós conseguimos Criar uma frente Com todo mundo O que é que nos une A luta Per a democracia E contra o Temer E nos esforçamos Para lutar Naquilo que nos une Agora veja É necessário Que essa mobilização Seja feita Na luta concreta Nós do pessoal Combatemos As medidas Da Dilma Lá no Congresso Nacional E estamos muito tranquilos Combatendo as medidas Do Temer Mas nós não vamos ficar A cada instante Dizer Não pessoal do PT Não me venha agora Defender Votar contra Porque vocês eram favoráveis Isso não ajuda em nada É ótimo Para marcar a posição Para nós Então nós não vamos sair Nos afastando Do PT Como o diabo Foge da cruz Nós vamos nos diferenciar Nós temos candidaturas próprias Como tivemos candidatura Em 2014 Temos candidatura Em 2016 Tá Hoje As pessoas devem Pessoal que é antenado Né E o WhatsApp Houve uma reunião Entre o Freixo Nosso candidato A prefeito No Rio O Molon Da Rede E a Jandira Bem A vida no pessoal Também não é tranquila Do Walter É menos tranquila Do que a minha Com certeza Internamente Tá Mais ou menos Bem A minha também não é Bem Eu achei ótima a reunião Tá Porque eu acho Que é necessário Que se enfrente O golpe Em todas as frentes Muito difícil também De se unir No primeiro turno lá Tá Porque a pergunta é Quem é que vai retirar Para apoiar o outro Tá Mas veja É necessário Surgir candidaturas Que realimentem A esperança De ter governos Que nós lutamos Para ter E não tivemos É muito importante Tá Por último Eu acho que a situação Vai piorar E a Para não ficar sem resposta A colega que falou Do sistema carcerário Quanto menos você mexe Na estrutura do capitalismo Mais esse problema aumenta E quanto mais direitos sociais Vão ser retirados Mais esse problema Vai se agravar Mas eu queria responder Sobre as novas eleições Nós temos nos debruçados Sobre isso E consultado Por vários setores Sobre essa questão Nós achamos que Guarda uma incoerência Primeiro Nós achamos que a gente Deve derrotar O golpe É a prioridade número um Se o golpe se consolidar Há uma instabilidade No país E devemos nos preparar Para não reconhecer o governo E novas eleições Podem ser um instrumento Importante Para não reconhecer Esse governo Tem que ter um equilíbrio Em relação a isso Por quê? Porque a minha prioridade É dialogar com quem foi para a rua Com quem se mobilizou As suas energias Para evitar que o golpe se consolide Bem, isso não unifica todo mundo Mas se a gente conseguir Se unificar Com uma pauta concreta Em relação ao tema Já fico satisfeito Porque é muito difícil Unificar a esquerda A gente tem uma capacidade Para se desunir Monumental E eu acho que a gente tem O dever Com a multidão de pessoas Que foi para a rua Dar uma demonstração maior De unidade Contra o tema Naquilo que nos unificar Para ter força suficiente Por último, dizer Eu adoro greve geral Mas virou um feitiço Feitiço Não tem solução Para nada A greve geral É a mesma coisa que dizer Não tem solução Para o capitalismo É o socialismo Greve geral Se faz Greve geral política Faz muitas décadas Que não se faz no Brasil Uma greve geral Contra o tema Vai ser uma greve econômica Por medidas concretas E contra medidas concretas E se a gente derrotar Essas medidas concretas A gente derrota O governo a cada dia Nesse sentido Acho que tem um acordo Ele é um governo frágil Com fortes apoiadores Esse é um detalhe Que não é irrelevante E nós devemos usar Essa energia que a gente tem Para derrotar Em cada um dos campos Que ele está Fazendo a desgraça Do povo brasileiro Nessa luta Vocês vão contar Com o pessoal Para ajudar A reconstruir Cada um Com a sua possibilidade E com Na humildade da gente Do que a gente pode contribuir Nós vamos disputar Contra o golpe Vamos nos unir na rua Vamos estar no dia 10 Junto com a Frente Brasil Popular E a Frente Povo Sem Medo Nas ruas Sem medo de se misturar Mesmo sendo diferente Em relação a avaliação Que foi feita aqui Bom, em nome da Da organização do evento Gostaria de agradecer A presença de todos Acho que foi um excelente debate Deu para esclarecer Lógico que tem algumas divergências Alguns pontos Podem nos unificar E gostaria de chamar aqui A Ivana Toca aí a Internacional Meu camarada Que a gente termina Com a Internacional Ivana Arudo O Arudo O Arudo O Arudo O Arudo Vem, vem Ferro Ferro do Garcia Sandlectric O Arudo O Arudo Amém.